Alô! Mais um episódio aqui do Papo com Clê, celebrando os 80 anos da UBC, União Brasileira dos Compositores. Hoje eu tô aqui com Alexandre Elias, produtor musical, trabalha no teatro há muitos anos, coisas lindas. Querido, muito obrigado de ter vindo aqui. Estamos nos conhecendo aqui, né? Exatamente. Isso é muito legal, conhecer as pessoas assim. E eu já tava querendo nos conhecer há muito tempo, porque eu virei fã do Papo com Clê e, cara, tá mudando a minha vida, assim, essa... Pô, que legal. É, é porque eu resolvi agora fazer também, produzir as minhas coisas, né? Então, ver tudo que eu tô aprendendo de indústria da música, eu tô aprendendo aqui. E eu acho que o músico, ele tem que entender que ele tem esse papel hoje também, né? Ele faz a música dele, ele faz a arte dele, mas ele também tem que entender qual é a função dele dentro da indústria, além de fazer música, né? Porque eu acho que o músico, ele se viu, de repente, no papel de músico, de produtor, de marketing... De gestor da sua própria carreira... De gestor, ele é seu próprio AIR, ele é seu próprio... Então, não tem como fugir, né? O teatro passou por isso já desde sempre, né? Você monta a sua própria companhia, vai a tarde de patrocínio, monta a sua própria peça, né? Eu acho que o teatro, a galera já é mais empreendedora, né? O teatro dos anos 70, por exemplo, não tinha lei de incentivo à cultura, parece. Então, a galera queria montar a peça, pedia um empréstimo no banco, e montava a peça e tinha que levar público para pagar um empréstimo do banco, né? Então, funcionava assim. Então, realmente, assim, o teatro, ele já vem com essa coisa de que... De do yourself. É, o ator, ele também é produtor, ele entende de marketing, de divulgação, ele tinha que fazer tudo, um pouquinho, né? A música tá caminhando para esse lugar onde o músico, o artista, ele é meio um gestor, tem que entender um pouquinho de tudo aí. Acho que aqui a gente tá falando muito sobre isso, é muito legal. Fazer um pouco esse papel de democratizar a informação também. Olha, tua história é muito linda, porque no papo que a gente foi tendo aqui, antes de gravar, e aí eu queria que você contasse pra gente essa tua história na música, como que ela chega até ti. É, a minha... Minha família, assim, principalmente minha mãe e meu tio, o irmão da minha mãe, eles eram apaixonados por música. Então, é... Meu tio comprava um disco do Chico Buarque, e era um evento, todo mundo ia ouvir o disco do Chico Buarque, a minha mãe comprava um disco da Rita Lee, se reunia, ouvia. Os programas de final de semana era ficar em casa ouvindo os discos. E eu acho que eles perceberam que eu tinha muito criança, que eu gostava, que eu me interessava, né? Acho difícil ver uma criança que se interessa em ouvir Chico Buarque, uma criança pequena. Quantos anos você tinha? Ah, devia ter uns quatro anos, mais ou menos. E o que que te pegava ali no Chico Buarque? Eu não sei, mas eu vou te dar uns exemplos. Quando eu ouvia a Romaria com a Elis Regina, eu chorava, mas eu chorava que minha mãe tinha que tirar o disco, porque achava que eu estava passando mal. E quando eu pedia presente de aniversário, eu disse, ah, eu quero aquela música. Aí eles entendiam que era Imagine, do John Lennon. Então, assim, com um ano de idade, meu avô me deu uma sanfoninha. Então, eles começaram a me dar... Os presentes que eu ganhava eram instrumentos musicais, de brinquedo, mas que faziam um som. Então, eu não brincava com brinquedos. Eu brincava com a sanfoninha, tinha uma flautinha, aí tinha um violão. Então, minha mãe, principalmente, foi percebendo essa coisa. Até que, com 12 anos de idade, eu já gostava muito de música, mas com 12 anos de idade, eu conheci o Kiss. 12, 13 anos de idade. Você enlouqueceu com o Kiss? O Kiss, aquele primeiro show... Que veio no Brasil, né? No Brasil, no Maracanã, quando eu vi aquela... Cadê? Você curte também? Pô, cara, aquilo ali era uma espécie de um super-herói, né? Era um super-herói. Quando eu vi na televisão, a chamada pro show, era o videoclipe de I Love It Loud, né? E aí, quando eu vi, eu falei, não, eu quero ir nesse negócio, eu quero ir. Aí, meu pai me levou muito ao contragosto, meu pai me levou pra ver. E aí, a coisa do som da guitarra me pegou. Eu falei, não, eu quero isso. Eu quero tocar guitarra, mas tinha esse problema. Minha mãe não tinha dinheiro pra me dar uma guitarra. Então, minha mãe... Então, minha mãe tinha essa coisa. Minha mãe passou um tempo juntando dinheiro e conseguiu comprar um violão pra... Não, conseguiu comprar uma guitarra, que era uma tonante rei. Que era muito ruim, muito dura. Mas não tinha dinheiro pra comprar um amplificador. Então, eu tocava na tonante rei... Sem drive, sem amplificador. E aí, depois, ela também juntou um dinheirinho e me deu o violão. Eu comecei a tocar o violão. Então, o que isso... Olha só, que loucura. O que isso foi que me deu essa coisa de começar realmente a querer tocar um instrumento, né? Aquilo é um grande teatro musical, né? Aquilo é um grande teatro musical, é. Eu acho que essa minha coisa com teatro... Quando eu era pequeno, uma coisa... Quando eu era criança também tinha uma coisa que... Todo mundo achava meio esquisito. Eu não gostava de desenho animado com diálogo. Eu gostava de ver Tom e Jerry. Todos esses desenhos que eram só ação e música. Eu me divertia com isso. Quando tinha diálogo, eu não achava mais uma graça. Tipo o Papa Léguas, né? É, essas coisas. Então, eu acho que... De uma certa forma, eu sempre fiz essa junção de música e imagem e ação, sabe? E quando eu vi o Kiss, eu acho que foi isso, né? Aqueles caras com aquelas maquiagens e aquela coisa de super-herói, né? Que engraçado que o Michael Jackson também tinha isso, né? Quando saiu o Thriller, eu fiquei enlouquecido. Eu me vestia de Michael Jackson. Você comprou louvinha? Tu fazia o passinho pra trás? Eu achava que eu fazia. Por isso não, esses artistas mudaram muita coisa, né? É. Na minha infância também, eu tô com 51. Então, minha infância foi, tipo, década de 70 ali. Então, em 78, eu peguei essa onda da disco music também. Eu tinha uns vizinhos que eram mais... Um pouquinho mais velhos. Eles já eram adolescentes. Se eles gostavam de mim, se eu me achava uma criança simpática e tudo. E aí eles faziam umas festinhas de disco music e eu adorava. Então, desde muito pequeno, eu tinha todas essas coisas na minha vida. Eu tinha a MPB, que minha mãe e meu tio gostavam. Tinha a disco music dos meus vizinhos. Depois eu descobri o Kiss, eu virei Metaleiro. A música Black Presente também, né? Muito. Tem uma conexão também do rock do Kiss com a música negra, né? É. Americana. É. Aquele início do Kiss é bem... É, total. O rock acaba que tá tudo meio conectado de alguma forma, né? Você tinha um primo que você me falou que era músico. Ele te influenciou nessa trajetória pra chegar mais perto da música, de fato? Um pouquinho mais tarde, assim. Porque eu só vim ter contato com o meu primo mesmo, assim, na minha adolescência. Mas uma outra coisa também, quando eu era criança, né? Eu falei pra você, eu nasci em Madureira. Meu avô era imigrante libanês que chegou uma hora e perdeu tudo. Então, eu nasci em Madureira e meus primeiros três anos de vida foram numa favela chamada Para Pedro, que se eu não me engano hoje é Complexo da Maré, uma das favelas que integram o Complexo da Maré. Então, meus primeiros três anos foram ali. Engraçado é que durante um tempo minha mãe escondeu isso de mim. Mas até que teve um dia que eu cheguei pra ela e falei, como é que era aquela casa que a gente morava, que era uma casa verde, e o chuveiro era uma lata furada. A minha mãe, quem te mostrou foto? Quem conheceu? Eu falei, não, eu lembro dessa coisa. E foi aí que ela falou. E aí depois, e morávamos todos juntos. Era eu, minha mãe, éramos eu, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, meu tio, com a mulher do meu tio. Depois eles conseguiram melhorar um pouquinho de vida e a gente se mudou pra Irajá. Irajá, ele já era um bairro meio boêmio. Então, eu morava numa casa aqui, e aqui nessa esquina tinha um boteco onde tinha samba, aqui também tinha um boteco onde tinha samba, acercado por botecos que tinham samba. Então, o samba também era uma coisa presente na minha vida. Você tá falando isso, veio a sensação, porque minha avó morava em Anchieta. Olha. Que é essa mesma energia, né? Pipa, bebida, futebol e alegria. Eu me lembro que eu achava muito mais alegre do que Copacabana. E aí você foi descrevendo, eu fui lembrando, veio a sensação, coisa esquisita, cara. É. Que eu lembrei, eu lembrei do, como que pode, cara. E tinha uma coisa também que o meu tio, o irmão da minha mãe, depois ele se mudou pra Vicente de Carvalho, bem ali no pé do Morro do Juramento. Mas tinha uma coisa que morro, favela, não era sinônimo de violência, de medo, porque a gente ia pra festa junina no Morro do Juramento. Que era super alegre, super... Eu não lembro dessa coisa, a gente com medo de andar pela favela. Isso nos anos 70, sabe? Então, eu acho que isso também foi uma coisa que me ajudou muito quando eu comecei a minha carreira no teatro, porque no teatro você não pode ter preconceito musical. Você não pode falar, não, samba eu não gosto, não, não sei o quê. Porque você vai ter que usar tudo. Porque a música tá a serviço de uma história. E às vezes essa história vai se passar num lugar que a música é essa, vai se passar num lugar que a música é aquela outra. E aí depois, essa história do meu primo, minha mãe entendeu, me deu a guitarra tonante, me deu o violão, e aí eu... Depois, mais tarde, eu consegui comprar um... Ela conseguiu me dar um amplificador, eu montei uma banda, e aí ela falou, bom, eu acho que não vai ter jeito. E aí ela entrou em contato com o meu primo. Ó, eu acho que meu filho... Que o seu primo vai ser músico, você não pode dar uma força, não pode dar uma mão. E durante um tempo ele me levava pros ensaios, assim. Então eu, adolescente, ia ver ensaio do Johnny Alf, gravação do Johnny. E eu lembro até uma vez que... Você já tocava efetivamente bem, assim, ou não? Não, eu tocava mal, eu tocava rock. Mas ele queria me trazer pra coisa da MPB, né? E... Então ele me levava pros ensaios. Eu lembro que teve uma vez que ele chegou pro Johnny e falou assim, Johnny, você que é meu primo, ele não pode ficar aí do teu lado vendo os acordes que você toca? O Johnny não gostava muito disso, senão o Johnny falou, ah, Luca, não sei, não sei. E aí o Luca foi e... Trouxe a gente pra ficar batendo um papo. O Luca, ele era um super político, assim, sabe? E fez o Johnny gostar de mim. Então nos ensaios o Johnny falava, não, chega. Aí o Johnny começava a me explicar, olha que eu faço esse acorde aí, assim. Você sentia que você tinha facilidade, assim? Eu sentia. Eu sentia. E tinha uma coisa que... Eu não gostava muito de tirar a música. Eu gostava de inventar a música. Eu gostava de criar a música. E aí depois... Depois eu comecei a ter aula. A minha prima casou com o Reginaldo Vargas, que na época tocava percussão com o Vando. E ele tinha uma banda. Ela foi morar no mesmo prédio que eu morava. E eu já tava morando em Jacarepaguá. Ela foi morar no mesmo prédio que eu morava. E a banda dele ensaiava lá. Então eu ia ver a banda, cara. E era uma banda louquíssima, chamada Banda dos Homens. Cara, e era... Era muita loucura, assim, a banda. Era uma coisa meio... Egberto, meio Hermeto, meio Milton, sabe? E aí o cunhado da minha prima eram três irmãos. Olha só, eram três irmãos. Reinaldo, Renato e Reginaldo. Renato é o Renato do som do Barzinho, sabe? O Renato Vargas. Sim. Que depois lançou aquela série, O Som do Barzinho. O Renato era o baixista, Reginaldo, percussão. E o Reinaldo era cantor e compositor. E o Reinaldo foi na minha mãe e falou, olha, eu acho que o Alexandre tem que ser músico, porque ele só gosta das coisas mais malucas que a gente faz lá. E... A música de criança passou batido por você, assim? Tipo, Turma do Balão Mágico. Eu não gostava. O que eu gostava eram aqueles disquinhos de história, sabe? Contavam historinhas e tinha uma orquestra. Isso eu gostava. Mas essas coisas de balão mágico, assim... O trem da alegria... O trem da alegria... Passou batido por ti. Passou batido total, assim... E aí... Foi aí que minha mãe... E aí eu já tava... Eu também tava tendo... Problema na escola. Porque... É difícil, né, Clemente? Porque, assim... Não sei se isso tem alguma ligação, se isso tem alguma conexão, mas o meu pai era do tipo que sabia escrever o nome dele e alguma coisinha a mais. Minha mãe, porque se casou, não conseguiu terminar o colégio. Então, ela fez até uma parte do segundo grau e aí parou pra se casar. E... E eu... Chegou um determinado momento que eu não conseguia mais... Eu tinha dificuldade de socializar, eu tinha dificuldade na escola. Super, dá pra entender, né? Tuas referências eram outras, né? É. E... E... E aí... É... Tinha uma coisa... O meu pai era uma pessoa muito instável. O meu pai era uma pessoa um pouco violenta também. Então, o meu pai era o tipo de pessoa que, num momento, ele era muito doce, no outro momento, era uma pessoa extremamente violenta. E nesses momentos de explosão de violência dele, é... Eu... Eu meio que me desligava do mundo. Então, isso talvez tenha... Tenha trazido uma coisa pra mim que... É... Que eu comecei a ter dificuldade na escola. Então, eu consegui terminar o primário. Depois, quando eu comecei o que era o segundo grau, eu ia atravancando, assim. Eu ia... Tinha que mudar de escola, mudar de escola. E eu falei pra mim, mano, não dá mais. Eu só conseguia pensar em música. Eu só conseguia me relacionar com o pessoal da minha banda que eu... Que a gente tinha... Que tocava... É... The Cure... The Cult. E aí, minha mãe falou pra mim, não, então... Você vai estudar música. Se você não tá... Se você só consegue... É... É... Fazer música, você vai estudar música. Você tem que ter uma profissão. E foi aí que eu descobri... Com 19 pra 20 anos, eu descobri... A... A escola do Youngest, que era um curso de aperfeiçoamento musical. É... Que você não precisava ter o segundo grau, porque eu não consegui terminar o segundo grau. É... E aí, eu fui... Estudar com o Youngest. E... Nessa época, minha mãe já tava com uma situação financeira melhor. Minha mãe tinha... Minha mãe abriu uma pensão que vendia, fornecia refeição pra uma empresa. Então... É... Eu fui estudar com o Ian. E você falou que eles trabalhavam muito, né? Eles trabalhavam muito. É... Minha mãe já tava separada do meu pai nessa época. A gente... Eu morava com minha mãe em Jacarepaguá. Mas mesmo assim, esse... Minha mãe... Abriu essa... 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 Pensão que dava pra... Pagar as contas e tudo. Mas pra eu estudar com o Ian, eu falei, não, eu vou... Eu vou pagar as minhas... As minhas aulas com o Ian. Então, eu dava aula de guitarra. E... E... E pagava os meus estudos com o Ian. E aí... O Ian tinha... A escola do Ian tinha aquela coisa, que você entrava e tinha vários cursos, né? Então, eu entrei em percepção, harmonia e... É... E piano com o Rafael Vernet. No segundo semestre de percepção, a minha professora era Marisa Gannemann. Marisa Gannemann. E... E o Alberto Continentino era meu colega de turma. E aí... O... O Ian... Um dia... Eu descia e o... O Ian veio e falou assim... Você é o Alexander? Eu falei, sou... Aí ele falou... Você é o aluno da Marisa, né? Eu falei, sou... Aí ele falou... Ela falou que você mostrou umas músicas pra ela, suas. Eu falei, foi... Ele falou, você não quer passar um final de semana em Itaipá, vou lá na minha casa pra me mostrar essas músicas? Aí eu falei, quero. E aí... Ele me levou... Pra passar um final de semana com ele na casa dele lá em Itaipá, e pediu pra eu tocar as minhas músicas pra ele. E aí eu... Toquei as minhas músicas e ele... Aí a gente começou uma amizade ali. E... Então eu estudava na escola do Ian, e paralelo, o Ian quase que virou um... Um professor meu de composição, assim, no câmbio negro ali dentro, sabe? E... E te escolheu mesmo. É. E tanto que depois... Depois eu estudei a Arranjo lá com ele. Ele deu um curso também de composição, que era... Era técnicas contemporâneas de composição. E... 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 O curso dele de harmonia, o último... O último período, era harmonia modal, e a aula dele era composição, você tinha que compor, né? E esse estudo você conseguia se concentrar? Esse eu conseguia. Esse eu conseguia. Ou seja, era a questão de estar no lugar certo, né? O foco funciona quando a gente tá falando o que a gente chama, né? É, exatamente. E... E aí o... E o Ian me orientava. Eu lembro que teve um... Eu mostrei uma música pra ele durante essa aula de harmonia modal, harmonia modal, que era composição. E ele... E ele falou, cara, essa música é muito boa, mas ainda não tá pronta. E a gente acabou o curso, e ele falando, não, vai por ali, vai por aqui, vai por ali. Eu fiquei um ano compondo essa música, que ele falava. Porque o Ian tinha uma coisa que era assim, ele falava, primeiro, ele não deixava a gente compor com um instrumento. Ele falava, tem que compor a música na cabeça, assoviando, ou só tocando a melodia, no seu instrumento, mas não põe harmonia, não grava e não escreve. Caramba. Você fazia o lead na cabeça primeiro. É. E ele não deixava a gente escrever e nem gravar. Ele achava que poderia tirar a liberdade? Não. Ele falava, é... Olha a resposta dele. Todo mundo perguntava isso. Ele falava assim, mas e se eu esquecer a melodia? Não vou poder escrever, não vou poder gravar. E se eu esquecer? Aí ele tinha várias respostas pra isso. uma delas era, se você esquecer é porque não era tão bom assim. E a outra coisa que ele falava era, a música é como a pessoa amada. Você não pode prender. Então, assim, a pessoa amada, você tem que ter do seu lado, você cuida, você dá sempre atenção pra ela e, 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 e... um dia ela pode querer ir embora, mas ela vai estar ali. A música é a mesma coisa. Ao invés de você escrever, ele falou assim, se você escrever, você vai achar que você pode fazer outra coisa, não sei o que. Enquanto você não escreve, você tem que manter a música na sua cabeça. Enquanto você mantém a música na sua cabeça, ela vai se desenvolvendo. Que loucura, hein? E agora era assim, eram seis meses, um ano, fiquei um ano compondo essa música. Depois que a melodia estava toda pronta, aí ele falava, aí agora sim, você pode harmonizar. Aí quando você começava a harmonizar, ele falava, agora tenta outra harmonia, tenta outra, agora experimenta que a parte A seja a parte B, que a parte B seja a parte A, não sei o que. E um dia eu falei, Ian, mas assim, onde é que eu vou chegar? Ele falou, de repente você vai chegar lá no início. Mas o importante é que você experimentou vários caminhos. É, você foi contando, eu imaginei que fosse algo tipo isso. É. Então, foi muito importante pra mim essa coisa com o Ian. O problema é que depois, quando eu cheguei no teatro, É, o mundo é o contrário. Não tinha tempo, a gente não podia ter um ano pra fazer uma música. Aí entra num pragmatismo que você tem que se adaptar, né? É, era isso, né? Essa é a minha primeira peça, né? Porque aí, pra gente não pular etapas, né? Quando eu acabei o curso do Ian, acabei o curso de arranjo, acabei o curso de harmonia, mas continuei estudando com ele. Eu continuava indo pra, ele se mudou pra Mariana, eu ia pra Mariana, e ele me mostrava coisas de harmonia, eu mostrava, ele fazia isso comigo, fazia também com o Adriano Souza, pianista, sabe? Tinha uma galera que ele gostava que ele fazia, que ele fazia isso. e aí volta esse meu primo na minha vida e fala, olha, se você ficar tocando, porque aí eu queria ser compositor erudito, ele falou, se você fizer, você vai morrer de fome. Então, ele falou, eu tô com uma gig lá no clube do uísque do Barra Gril, e somos, eu, sua prima, ele me falando, a irmã dele, que era cantora, e o Ivo Caldas, baterista, você vai tocar piano, porque também eu comecei a aprender a tocar piano, tocava guitarra, tocava piano também. E ele falou, e lá é jazz, bossa nova e MPB, eu falei, mas eu não sei se eu sei tocar, e ele falou, não, você estuda lá com o Inha Guest, e tudo. E, e realmente, assim, eu estudava com o Rafael Verner, mas uma coisa, você ser aluno, e outra coisa, você pegar uma gig com os caras que tocavam com o Johnny Alf, né? E era uma galera formada na noite. Galera da gig safa pra caramba, né? Não precisava de ensaio, não precisava, não precisava você dizer qual era o tom, não precisava, era tipo, chegava uma, iam cantoras da canja lá, e elas entravam e falavam assim, flor de lis, mi bemol, pronto, acabou. Então, é, e aí, no meu primeiro dia lá, a gente, ele falou assim, eu tava super nervoso, ele falou, não, fala as músicas de bossa nova que você sabe tocar, e eu falei. e a gente fez um primeiro set, quando acabou o primeiro set, ele, a gente desceu do palco, eram quatro sets que a gente fazia. Minha prima tava xingando, e eu não sabia o que ela tava xingando, depois eu descobri que ela tava me xingando. E veio o meu primo e o Ivo Caldas, e falaram assim, o Ivo falou, garoto, tá muito ruim. Aí, o meu primo falou assim, cara, você toca muito mal, realmente. Mas por que que tava muito ruim? Ritmo, nota demais? É tudo isso, não tinha ritmo, era nota demais, não sabia fazer elevada, colocava, não tinha experiência, não tinha swing, não tinha, foi aí que eu descobri que eu não servia pra ser, side man, porque eu acho que essa coisa de músico, é importante você saber qual é a sua função, sabe? Então, eu até queria ser side man, tocar com algum artista, nesse episódio, eu descobri que eu não poderia ser side man, assim, porque realmente eu tocava muito, a minha prima veio, minha prima era super, ela falou, não, eles estão sendo bonzinhos, você é ruim demais. Aí, meu primo falou pra mim, cara, compra todos os discos da Elis com o César Camargo Mariano e ouve o César tocando o piano, nossa, como se fosse uma coisa fácil, super simples, super simples, você imitar o César Camargo Mariano, mas, mas ele sabia que isso era uma coisa boa pra mim, então, às vezes os músicos iam lá da Canja, reclamavam de mim, a cantora da Canja reclamavam. Ah, você fez vários shows, mesmo sendo ruim. Eu fiquei... Você ficou na gig. Um ano e meio na gig, só que assim, quando chegou, seis meses, eu já tava fazendo um feijão com arroz legal. Você ouviu o disco da Elis mesmo? Ouvi. Tirou tudo? É, não, tirar eu não tirei, mas eu ouvia. Você entendeu? Entendia a levada e, e, quando chegou um ano, eu já tava, porque é impressionante como música é vivência, é experiência também. Quando chegou um ano, eu já tava nessa onda de, minha prima já não tava mais na gig, então, tinham algumas cantoras que faziam participação. Eu chegava uma cantora e falava Trem Azul e começava a cantar e eu já entendi qual era o tom. Você já começa várias pessoas cantam um tom azul. A pessoa começa a tocar, você já entende. Quando você, às vezes você erra meio tom, assim, você vai e desce, não, tá. Quando acabou, eu já tinha pego uma puta experiência, assim, de, uma experiência que, assim, por exemplo, de arranjo, que, por mais que a escola do Ian fosse excelente, com professores excelentes, tem coisas que a escola, a academia não dá, é só a vivência mesmo. E, e, aquilo que o meu primo fez com, é, o Johnny, ele também, quando ele percebeu que eu era realmente muito ruim, ele começou a chamar uns pianistas bons pra dar canja e eu ficava do lado olhando, então, ele convidou o Marquinhos, esqueci o segundo nome dele, que tocava com o Ivan Lins. Sei, toca pra caralho. Toca pra cacete, ele morava nos Estados Unidos, ele veio pro Brasil, meu primo falou, cara, vem aqui, dá uma canja, e o Marquinhos ficou dois finais de semana lá dando canja e eu ficava do lado, e ele meio que me dando uma aula, o Fernando Merlino, então, tinha uma galera que ele levava pra eu aprender, então, isso pra mim foi uma, uma puta escola. Pô, esse teu primo foi incrível com você, né? Cara, foi uma das pessoas mais importantes da minha vida, assim, na minha carreira, esse meu primo foi fundamental na minha vida, o Ian foi fundamental na minha vida, assim, porque o conhecimento do Ian de música e a forma, o conhecimento acadêmico do Ian é gigante, mas a maneira não acadêmica como ele passava esse conhecimento era uma coisa incrível, sem contar que na escola do Ian eu peguei, primeiro, eu tinha uma orquestra na escola do Ian pra tocar os nossos arranjos, que era a orquestra laboratório de arranjos, e chegou uma época que todo final de semana tinha um workshop com um convidado, então era Egberto Desmonte, Djavan, Flávio Venturini, era a galera que ia lá da workshop, né? Então, isso tudo foi, eu me considero um privilegiado e num momento que as universidades elas não elas não não tinham a música popular nos seus currículos, sabe? Eu lembro que uma vez eu fui fazer o Festival Internacional de Música de Campos de Jordão em 1994, que foi onde eu estudei com o Moacir Santos, o Moacir tava dando um curso lá, então era um mês de curso. O Moacir já tava meio doente nessa época, então eu lembro que na primeira na primeira aula avisaram que o Moacir ia se atrasar e tinha na sala ao lado também era um curso de arranjo com outro professor e vinha um menino toda hora perguntando pelo Moacir e ele perguntava pra mim, não sei porquê, ele falou, Moacir chegou? Eu falava, não, Moacir não chegou. Aquela quarta vez que ele veio procurar o Moacir, eu falei, cara, você tá precisando de alguma ajuda? Ele falou, não, é porque eu vou apresentar meu arranjo ali agora e eu dei uma passada antes com os músicos, não tá dando certo. Aí eu falei, posso ver a grade? Aí eu olhei a grade, eu falei, troca, passa o trompete pra cima e o saxofone pra baixo. Aí ele falou, só isso? Eu falei, só isso. Aí ele foi e aí ele voltou e falou, cara, porra, valeu. Mas pra gente que estudava cunhar era uma coisa tão óbvia e esse menino, ele estudava na Unicamp, se eu não me engano, fazia o curso de música na Unicamp ou na USP, eu não lembro. Mas era uma coisa tão óbvia, aquela coisa, que ele tava fazendo um arranjo de samba e ele botou um naipe de metais e saxofones, aquela coisa bem gafieira, então com muito ataque, só que ele botou os saxofones por cima de metais. Os saxofones não têm ataque, então ficava truncado. Eu falei, troca, os trompetes têm ataque, então você bota por cima dos saxofones. Quando eu voltei do curso e eu deixei de assistir várias aulas com o Ian, o Ian falou, e aí, como é que foi o curso? Eu falei, eu era feliz e não sabia, porque o Ian dava coisas, mostrava coisas pra gente que eu vi que em termos de música popular, as melhores universidades do Brasil ainda não tinham essa informação. E somado a isso, a experiência e sinceridade que o meu primo me... E ele te botou na vida real, né? Me botou na vida real, exatamente, com relação a tudo, com relação a como é tocar, a coisa do... da postura profissional, a coisa do cachê, até essa coisa mesmo de... Ele ganhou um prêmio Sharp porque ele produziu, ele coproduziu um disco da Baby chamado do Hora Pro Nobis e eu perguntei pra ele, eu falei, Luca, como é que você começou a ser produtor, onde é que você estudou? Ele falou assim, não, comecei a ser produtor assim, eu tocava na banda da Baby e via o produtor trabalhando. Uma hora o produtor não pôde fazer, a Baby, quem vai ser o produtor? Ele falou, eu, eu sou o produtor. ele falou, ele falou primeiro, eu tava precisando de grana e outra coisa, eu tinha entendido como é que era, então, ela acreditou que eu era o produtor e eu produzi e ganhei o Prêmio Sharp. Então, é, mas ele... E esse prêmio, pra quem não sabe, era muito importante. Era muito importante. Mas o que ele quis dizer comigo, pra mim, com relação a isso, é, cara, corra atrás, observe as coisas, assim, você é músico, mas observa o que o arranjador tá fazendo, observa o que o produtor tá fazendo, observa tudo que tá até o redor. Você me contou que você ia pro trabalho com a tua mãe, né, e que ela falava pra você ficar, sentar e ficar quietinho, e que isso meio que moldou um pouco a tua postura nesses processos criativos. É, pro bem e pro mal também, porque, porque era isso, minha mãe não tinha grana pra pagar uma babá, então ela me levava pro trabalho, então, porque ela trabalhava num escritório de contabilidade, então ela chegava e falava pra mim, ó, fica sentadinho, quietinho aí, eu ficava sentadinho, quietinho, então várias coisas que minha mãe tinha que fazer, vários compromissos, ela não podia levar a babá, então ela me levava e falava, fica sentado, quietinho aí. Então eu trouxe isso pra minha vida, então eu tinha uma coisa de ficar sentadinho, quietinho, observando. quando eu entrei pro teatro, a primeira coisa que eu fiz foi ficar sentado quietinho, observando como é que funcionava o teatro, então era um, era um, era um, era um musical infanto juvenil, era uma coisa muito peculiar, porque era, era um grupo amador, isso foi numa época que os diretores de teatro administravam, eram diretores artísticos dos teatros do Rio, então o Abu Janra, ele era o diretor artístico do Teatro Glória, e eu entrei no teatro porque eu tava fazendo um show meu, e eu, e eu queria um iluminador, você vê que já, é difícil um músico que quer um, pensa um, eu, quando eu fazia show meu com a minha banda, eu falava pra galera de figurino, falava, não, tem que ter um figurino, tem que ter uma luz, e eu liguei pra uma amiga minha que era atriz e perguntei se ela podia me indicar um iluminador, ela falou, ah, meu namorado é iluminador, e me apresentou pro Alan Castelo, que, na verdade, ele era assistente do Abu Janra, lá no Teatro Glória, e assistente do Abu Janra também em algumas peças que o Abu Janra dirigia, e, e ele também fazia luz, no teatro, tem uma galera de teatro que faz tudo, faz luz, faz figurino, faz tudo, e ele falou pra mim, ele falou, olha, eu ilumino a tua peça se você fizer a direção musical do meu, é, do meu, eu ilumino o teu show se você fizer a direção musical da minha peça, eu tô montando uma peça, eu falei, tá bom, fizemos esse extrato, e aí, quando a gente chegou, quando eu cheguei lá, era uma peça com coordenação artística do Abu Janra, então, o Alan dirigia, e o Abu Janra vinha e dava os pitacos, foi meu primeiro choque de, de realidade, dessa diferença entre teatro e música, porque nós ficamos seis meses ensaiando esse espetáculo que era o Patativo do Assaré, e, e eu nessa coisa de ficar quietinho e observando, eu comecei a ver todas as engrenagens do teatro, eu ia pra lá todos os dias, a gente ensaiava todos os dias, e como era uma companhia de teatro, tinha essa coisa colaborativa que a pessoa era ator, mas também ajudava no figurino, era atriz, mas também ajudava no cenário, e chegou uma hora que eu já tava incomodado também de ficar só quietinho observando, alguém chegou pra mim falar, Alexandre, você quer ajudar a costurar ali o negócio do cenário? Aí eu ia, quando eu vi, eu tava operando luz, costurando coisa do cenário, eu tinha um carro nessa época, que eu morava em Jacarapaguá, e a gente saiava na glória, então eu levava, a gente viajava pra Petrópolis pra pegar tecido pra fazer, eu virei um faz-tudo ali, ali dentro, e eu comecei a ficar muito apaixonado, porque tinha essa coisa da música e da imagem que eu sempre gostei quando eu era criança, tinha essa coisa de mexer com, com, uma das coisas que eu mais senti diferença é que na música, o músico ele fica muito dentro de um espiral, harmonia, melodia, improvisação, equipamentos e não sei o que, e no teatro, era uma peça sobre o Patetivo da Saré, então a gente tinha que ler os poemas do Patetivo da Saré, a gente tinha que ler Cordel, a gente tinha que aprender a cultura, mesmo eu que fazia a música, eu tinha que aprender os poemas, eu tinha que ver como é que era, como é que é a roupa, a cultura nordestina, então isso foi uma coisa que eu fiquei muito, é porque a música acaba saindo como resultado dessa imersão em várias, exatamente, tudo ali no teatro sai dessa imersão, a luz também, para o cara chegar num resultado de luz, ele tem que entender o conceito do espetáculo, ele tem que entender a poesia do Patetivo, do Saré, que cor ela sugere, são muitos elementos que se entrelaçam ali no teatro, o teatro é produto do diálogo de várias artes, então isso foi uma coisa que eu fiquei muito impressionado, e eu falei, pô, eu acho que aqui é meu lugar, e calhou de ser num momento que eu já tinha percebido que eu não dava para acessar de membro, porque eu tocava muito mal, era muito difícil conseguir uma gig como arranjador, porque eu, como eu estava falando para você antes, eu venho da periferia, então eu não tinha uma turma, quando eu vim trabalhar na Zona Sul, ali na sede da companhia que era na Glória, eu não tinha uma turma, eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém que pudesse, É, cara, você tem que, depois, à medida que eu fui conhecendo as pessoas, a minha própria carreira dentro do teatro, foi porque alguém viu o meu trabalho aqui, me indicou para a pessoa ali, agora, para dar esse start em música, eu não conhecia ninguém de música, ninguém conhecia, só é o meu primo, mas o meu primo também, ele vinha de uma geração que estava perdendo terreno para uma geração nova, então ele também não tinha como me colocar em nada, então eu me vi caindo no teatro, fazendo música e falei, eu acho que eu vou ficar aqui, quando estreou o Patativa do Assaré, eu fui indicado ao Maria Clara Machado, que era o principal prêmio de teatro aqui no Rio, e a companhia resolveu levar o espetáculo para outros festivais no Brasil, então eu ganhei cinco prêmios, com a primeira trilha, com a primeira trilha, eu ganhei cinco prêmios com essa primeira peça, a partir daí, o Paulo Bete, que eu já conhecia, porque eu era amigo da filha dele, da Juliana, mas a gente ficou amigo, porque eu dava aula na arte e música, aquela escola que tinha ali na Barra da Tijuca, e a Juliana era aluna da arte e música, e aí nós ficamos amigos, e ela levou o Paulo para ver o Patativa do Assaré, e o Paulo falou para mim que ele estava com um plano de fazer uma opereta, e perguntou se eu não estava interessado em fazer, eu falei, pô, lógico, só que logo depois que terminou o Patativa, a companhia, que era uma companhia madura, mas tinha pelo menos uma sede ali no Teatro Glória, eles montaram mais um musical que se chamava Vazilo Paraíso, um musical infantil, e eu fiz, depois o Alan Castelo montou um espetáculo chamado Um Assassino chamado Hamlet, e me chamou para fazer a trilha, e enquanto isso eles estavam com um projeto de um musical sobre Jackson do Pandeiro, e eles resolveram convidar, o Alan não quis dirigir, a companhia estava sem diretor, então falou, pô, vamos convidar um diretor, e nessa época o João estava bombado, o João tinha acabado de estrear a máquina, ele estava bombado, e aí eu lembro que uma das atrizes que também era produtora da companhia falou, pô, João Falcão, mas todo mundo se empolgou, mas alguém falou assim, é, o João não vai querer, e aí todo mundo falou, é, o João não vai querer, o João está muito bombado, mas eu não sabia quem era o João, não sabia quem era o João Falcão. Você não tinha visto a máquina? Não tinha visto a máquina, o João me cobra até hoje por isso, mas eu não tinha visto a máquina, eu não tinha uma relação com o teatro, porque eu morava em Jacarapaguá, não tinha teatro, então eu até tinha uma amiga que morava na Zona Sul e que me levou para ver uma peça que eu achei muito chato, eu vi duas peças de teatro que eu achei muito chato, eu falei, teatro é uma coisa muito chata, eu não quero ver teatro. o que me fez me apaixonar pelo teatro foi quando um grupo de amigos me convidou para ir ao teatro e eu falei, ah não, teatro, não, não, mas isso você vai gostar, é uma coisa, é um diretor meio louco que tem, e eles me levavam para ver o ventriloquiste do Gerald Thomas e eu fiquei alucinado com aquilo, eu não entendi nada, mas eu fiquei alucinado porque, você não entendeu nada, não entendi nada, mas tinha aquela coisa estética do Gerald e tinha uma coisa meio do Gerald como diretor, ele interferia na cena, eu falei, mas pode isso, eu olhava, pode isso, e eu voltei algumas vezes, até eu entender ou achar que eu entendi alguma coisa, eu vi mais algumas vezes, mas eu falei, eu quero fazer isso, eu quero fazer música para esse tipo de coisa. então, mas quando eu entrei no teatro, eu sabia quem era o Gerald Thomas por causa dessa peça que eu tinha visto e para mim o Abu Jan era o, como que era aquele personagem que ele fazia naquela novela, era o... Putz, que marcou para caramba, marcou para caramba, ele detestava quando alguém falava, ah, você não, Ravengar, 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 para mim o Abu Jan era um Ravengar, e aí, então quando o pessoal falou, ah, João Falcão, que eu vi todo mundo falasse, João Falcão deve ser bom, aí alguém falou, não, o João não vai querer, aí eu que falei assim, não, João, pô, vamos lá, o cara vai querer fazer sim, eu não sabia quem era, e a gente conseguiu marcar uma reunião com o João, mostramos o projeto e o João topou fazer, aí aquela coisa de vai captar, nisso eu fiquei com uma brecha assim na minha vida sem fazer teatro, mas a gente ficava ensaiando algumas possibilidades ali com a companhia, aí a Denise Stoklos foi fazer uma temporada de repertório no Teatro Glória, cara, aí eu vi a Denise Stoklos também, aí você pirou, eu pirei, eu pirei, eu falei, o que que é isso? e, mas tinha uma coisa que tava muito difícil na minha vida que era morar em Jacarepaguá e passar sete dias na semana indo e voltando, indo e voltando, e eu tava namorando, eu tava com uma namorada que eu tava perdidamente apaixonado por ela, e ela chegou pra mim e falou assim, cara, você já tem vinte e nove, já era vinte e nove, tem vinte e nove anos, você tá morando com a sua mãe ainda em Jacarepaguá, pô, não é possível que você não consiga, é, que você não consiga fazer uma grana pra pagar um aluguel em, aqui na Zona Sul, e aí o que eu fiz foi vender meu carro e essa grana ficou uma reserva, eu dava aula nessa época também já na Musearte e dava aula na escola do IAM, que já não tinha mais o IAM, era o SIGA, mas não tinha mais o IAM, mas eu dava aula lá, então eu conseguia administrar minha vida ganhando um dinheirinho dando aula nessas escolas e qualquer coisa eu tirava um dinheiro lá do carro. E o patativa do Açaré me rendia cem reais por mês, era uma coisa... Essas empreitadas no início não tem dinheiro mesmo, né? Não tem dinheiro. Todo mundo falando por amor. É. E aí, mas aí até que que sai o patrocínio pra fazer o Jackson do Pandeiro, que na verdade se chama As Aventuras de Zé Jack e seu Pandeiro solto na buraqueira no País da Feira. No flyer tinha o nome completo? Tinha o nome completo. Mas ninguém falava só falava o Jackson do Pandeiro. E aí a gente foi lá, teve uma reunião com o João e o João tem uma maneira sempre muito louca de trabalhar. Então ele falou assim, e a ideia eram os atores, a mesma coisa dos patativos do Açaré, os atores tocavam e cantavam. E aí ele se interessou, ele falou, isso pode ser uma coisa legal, porque isso também foi uma coisa que eu acho que me beneficiou. Quando eu entrei no teatro, essa coisa dos atores tocando e cantando era uma coisa que tinha se perdido. Eu acho que só quem fazia isso era o Grupo Galpão. Aqui não tinha isso. E eu consegui um resultado muito legal no patativo botando os atores para tocar e cantar, sabe? Então a gente levou essa ideia para o Jackson do Pandeiro, para o espetáculo do Jackson do Pandeiro e para o João. Aí o João falou assim, fica então uma semana levantando essas músicas aqui. Uma semana, um mês. Fica um mês lá e aí depois de um mês, se tiver alguma coisa já pronta, me chama que eu vou lá ver. E depois de um mês eu estava com umas 20 músicas prontas, com os atores tocando e cantando. E aí a gente falou com o João para ele. Aí foi o João e um assistente e um... Dois assistentes. Um assistente e uma assistente. Aí ele viu todo... Ele sentou no chão, pediu para os atores fazerem, para o elenco fazerem as músicas. Ele ficava assim olhando e aí quando acabou ele falou beleza, gente. Depois a gente se fala. Foi embora. Eu falei, cara, tô fudido. Não deu feedback nenhum. Nenhum. Falei, cara, tô fudido. Esse cara detestou. E o elenco inteiro também ficou meio apreensível pensando, a culpa é toda minha porque eu devo ter feito uma merda muito grande com essa música. Quando eu cheguei em casa tinha um e-mail da assistente dele e o título do e-mail era Gol. Quando eu abri ela falou assim, o João amou o seu trabalho. Os seres humanos são muito loucos. E aí João me chamou pra casa dele pra ter uma reunião com ele e aí foi o momento que eu comecei a quebrar a coisa do sentadinho quietinho porque a reunião foi assim uma mesa João aí e eu aqui só que o João a mesa do João era assim isso aqui isso aqui multiplica por cinco mil assim eu peguei um papel e arrumei um cantinho assim pra escrever o que ele ia falando e o João ficou olhando assim e eu escrevendo aí o papel caía a caneta caía eu pegava quase uma coisa meio Peter Sellers sabe e aí o João falou nego pelo amor de Deus ele falou assim abre espaço abre espaço pra você eu sei que ele não quis dizer isso mas esse abre espaço pra você que ele me falou é tipo eu falei eu tenho que abrir espaço na minha vida quando tiver algum obstáculo eu vou abrir cansei de ser o garotinho que fica sentadinho e aí e aí João a gente começou a gente percebeu que a gente se deu bem ali logo de cara sabe e esse espetáculo começa nas músicas então ele começa nas músicas eu acho muito louco o processo do teatro porque é uma construção que dura um tempo e a música pra disco mercado fonográfico é uma música que se resolve e tá resolvido fechou o arranjo botou o voo acabou o teatro as coisas vão mudando a música tem que ir adaptando e fica meio que uma obra aberta por um tempo pra ti foi difícil esse processo? não pra mim não foi difícil foi difícil pros produtores e diretores com os quais eu trabalhei depois dessas minhas primeiras experiências porque o o Abujanra e o Alain Castelo também trabalham assim na verdade a música fica tanto a música quanto o espetáculo inteiro pro João pro Abujanra ficavam abertos até se ficar 10 anos em cartaz eles ficavam 10 anos mudando o espetáculo não tinha essa coisa de em construção permanentemente permanentemente então eu comecei assim com o Alain e com o Abujanra depois eu peguei o João que era assim também eu falei bom o teatro é assim a gente pode sair mexendo e mudando coisas e então é pra fazer uma ideia na estreia do Jackson do Bandeiro antes uma coisa que eu preciso falar sobre a importância de ver o João trabalhando assim como a importância de ver figuras como o Abujanra e o Alain é fala um pouco desse processo criativo que deve ser diferente né é não totalmente diferente primeiro essa coisa né eu vim da escola do Yankee a gente ficava um ano fazendo uma música cheia de regras não pode isso não pode aquilo é primeira vez que o Abujanra veio tratar de coisa primeiro ele falou assim o príncipe ele me chamava de príncipe eu não sei porquê eu preciso de uma música pra essa cena eu falei pra quando ele como pra quando seu viado é pra agora vai ali pro canto e faz eu falei caraca então é assim aí eu fui fiz a música mas eu também Clemente eu sou muito CDF eu falei é pra agora então eu vou fazer pra agora fui lá dez minutos depois eu vou falar com a música pra ele ele falou porra legal mas assim quando você achava que a cena tava incrível tava pronta ou o Alain ou o Abujanra falava assim tive uma ideia aquela cena não vale mais nada então você eu tive que de cara aprender o desapego porque eu fazia uma música eu falei porra essa minha música realmente tá incrível botava os atores tocando e cantando e ficava incrível ela tava incrível aí o Abujanra e o Alain falavam porra tava incrível mas eu mudei de ideia não vale mais nada aí tirava texto mudava texto mudava tudo e o João é a mesma coisa e o João teve uma coisa que foi muito impressionante foi aquela coisa que a gente tava conversando ali atrás é a gente ia estrear o as aventuras de Zé 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 se eu falar esse título três vezes acabou o tempo da nossa ele a gente ia estrear na sala Baden Pau e a gente ensaiava nas salas de ensaio da Baden Pau e o João ia fazer o cenário também então o João chegou um dia ele já tava super empolgado com o espetáculo tava muito nervoso porque ele tava com um compromisso na Globo nessa época ele fazia eu acho que era aquele programa que era Wagner Lazinho Lucinho Sexo Frágil e ele tava meio pegado então ele tava muito nervoso mas ele tava super empolgado com o espetáculo era o André Moraes que fazia a trilha eu acho era o André Moraes e aí João chegou pra mostrar pra gente o desenho que ele fez do cenário então ele mostrou assim o desenho que ele fez e a gente ficando super empolgados era um cenário lindo e ele falando como é que ia acontecer como é que ia ser o cenário e aí ele aí tem um momento que ele fala assim então vamos lá embaixo ver como é que é o palco né e a gente desceu fomos todos né era um elenco de 10 ou 11 e mais eu mais galera assim da da companhia quando o João olhou o o palco ele falou mas esse palco é muito ruim porque o palco é alto né ali na na banda ele falou mas esse palco é muito ruim esse cenário não vai funcionar pra esse e ele ficou arrasado mas arrasado de um jeito que a gente ficou assim caraca e ele falou mas por que que por que que é tão ruim assim aí uma pessoa que tava fazendo faxina que tava varrendo passando pra dele falou assim porque aqui era um cinema aí o João parou pra pensar durante um minuto ficou assim aquela coisa assim olhando ele falou me dá um papel em 5 minutos ele redesenhou um cenário todo e todo o conceito de espetáculo que ele tinha o espetáculo passou a ser num cinema o cenário era uma tela de cinema genial né o texto na hora na cabeça dele mudou que era a ideia do Jackson a relação do Jackson com o cinema ele redesenhou ele falou assim Jackson tinha uma coisa que gostava de cinema gostava não sei o que e ele anotou aquilo pronto o espetáculo se não filmou em 5 minutos então essa coisa eu acho genial quando porque o cara sai da cabeça dele a história inteira pra mim é muito complexo uma peça ser levantada porque são muitas partes trabalhando em conjunto né e esses caras são gênios o cara desenha já tá imaginando tudo é igual quando vocês escrevem também eu acho bem louco eu sou muito amigo do Maicon Ananias que também escreve um monte de coisas de cordas e ver a pessoa escrevendo no papel sem o instrumento é um processo muito louco porque tá dentro da cabeça dele tudo eu sempre acho muito impressionante porque não é todo mundo que tem esse dom mesmo quem aprende mesmo não é todo mundo que escreve bem sem o instrumento né e a peça é a mesma coisa de um gênio né você consegue quando você trabalha com um cara como esse você consegue entender pra onde ele tá indo ou é no caminho que você descobre de fato aonde você tá naquele processo maluco criativo pois é eu acho que tem uma coisa de afinidade como eu tive uma afinidade assim com o João logo de cara eu entendia tudo que o João pedia eu entendia então o João tem aquela coisa né que o nosso amigo Rick Della Torre tem também de às vezes o cérebro é mais rápido do que a capacidade de oratória então o João às vezes ele fala muito rápido e às vezes as pessoas falam o que ele falou eu entendi até essa coisa e as ideias do João eu entendia também então tem umas pessoas com as quais eu tenho essa afinidade alguns diretores não alguns diretores eu realmente preciso sentar e ver mas o João a Débora também tem isso a Débora depois a gente fala sobre ela ela também tem uma coisa assim porque eu acho que essas pessoas o João a Débora a arte deles mora num lugar que às vezes a palavra não chega então não adianta se comunicar só pela palavra a palavra vira um elemento a mais assim pra você entender mas mas pra você entender o que tá na cabeça dessas pessoas você tem que ir pra um outro lugar um outro tipo de entendimento um outro tipo de entendimento assim às vezes o João falava alguma coisa às vezes a Débora me fala alguma coisa que ela falou a frase se ela tá falando pra mim e pra outras duas pessoas eu sei que às vezes as pessoas tão ouvindo a frase mas não me entenderam direito eu não vou só na frase assim porque eu não sei explicar mas é um é um outro é um outro nível de comunicação quando eu te perguntei porque eu fico imaginando como que é o processo do João se ele já sabe onde ele vai chegar ou se ele tem ele não sabe não ele não sabe e aí por isso a música você fica num lugar onde você tá à mercê de algo que tá em construção na mente de quem tá criando né isso deve ser muito louco é mas aí que tá o a a inteligência de um cara como o João e vou te falar outros também Paulo José quando eu trabalhei com Paulo José ele tem a mesma cabeça as pessoas pensam mais ou menos da mesma maneira eles eles sabem que eles ainda né não sabem onde eles vão chegar então é como é como se eles abrissem a cabeça deles pra você é tipo assim entra na minha mente e me segue que que onde eu chegar você vai chegar também então tem gente que fica não fica até pressionando fala não mas aqui vai dar vai dar onde não sei ainda não sei mas aí tem tem a ver com teu aprendizado de música também né é também e até por essa coisa de uma parte de um aprendizado intuitivo também eu acho que tem a ver com isso e mas isso foi uma coisa que 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 me marcou essa coisa do João mudar assim fazer um cenário e aí tudo eu pensava mas pode fazer isso enfim o espetáculo estreou e aí eu fui indicado ao Shell e aí foi uma coisa louca eu já tinha ouvido falar indicado ao Shell mas é aquilo também Clemente eu caí muito de paraquedas no teatro teatro nunca foi um sonho vou fazer eu caí no teatro falei pô gostei daqui as pessoas me tratam bem aqui você acha que não ter tido referência nenhuma te colocou ali meio sem vícios pronto para estar mais aberto para por exemplo processos como esse totalmente totalmente é totalmente e e e aí alguém me ligou e falou cara você foi indicado ao Shell eu falei o que que é Shell pô prêmio Shell de teatro não sei o que e aí eu falei pô aí logo em seguida sai o patrocínio para fazer aquele projeto do Paulo Beto que era a canção brasileira era uma olha o tempo que demorou né é é as coisas em chat são assim né às vezes entre a ideia e ser chamado de fato demorando três anos e aí saiu o projeto que era o projeto era o era o projeto que o Luiz Antônio Martinez Correia estava trabalhando antes de ser assassinado que era a canção brasileira e é uma história incrível porque a Maria Helena Martinez Correia procurou o Paulo Beto e falou ó meu irmão estava trabalhando nesse projeto ele não conseguiu realizar e como ele gostava muito de você eu queria que você dirigisse só que eles perceberam que não tinha partitura era uma opereta e não tinha partitura ele falou bom não vai dar pra fazer porque não tem a partitura e eu não sei se eles deram se o Paulo deu uma entrevista dizendo que é falando isso mas enfim engavetaram o projeto teve uma uma homenagem ao Luiz Antônio Martinez Correia no teatro João Caetano se eu não me engano Paulo encontrou a Maria Helena Martinez Correia os dois estavam conversando subindo a escada ali do João Caetano uma pessoa bate no ombro do Paulo Bet aí falou oi eu era assistente do Henrique Vogler olha só a opereta foi composta em 1935 se eu não me engano eu era assistente do Henrique Vogler que é o compositor da opereta tá aqui a partitura eu tenho agora você pode montar o seu projeto cara de arrepiar essa história e aí o Paulo conseguiu montar aí todo esse meu essa minha lua de mel com teatro teve um baque porque um processo completamente diferente completamente diferente não pelo Paulo porque o Paulo logo na nas audições eu vi o Paulo fazendo uma coisa que eu adotei pra minha vida toda no teatro que foi assim as audições pra atores e atrizes o Paulo estava um museu a preparadora vocal tinha umas outras pessoas da equipe e o Paulo falou assim olha isso foi na casa da Gávea então a gente estava lá dentro do teatro e um monte de atores e atrizes do lado de fora aí o Paulo falou é assim a gente vai lá fora pega um ator uma atriz abraça traz aqui pra dentro oferece uma água oferece um café pergunta se está tudo bem quando a gente perceber que a pessoa está relaxada aí a gente começa o teste e se não for muito bom a gente dá mais uma água conversa mais um pouco alguém da produção falou mas vai demorar ele falou não tem problema e ele falou minha filha é atriz eu quero que ela seja bem tratada assim também então o Paulo o Paulo é um gentleman e aí bom enfim começamos o processo a produção era da Casa da Gávea em parceria com um outro produtor que era um produtor já das antigas de teatro que tinha o plano de colocar um outro diretor musical eu não fazia não estava dentro dos planos dele então Clemente esse cara começou a me torturar assim mas era uma coisa era a minha terceira peça profissional segunda ele queria me tirar porque ele queria colocar a pessoa que ele que ele achava que era é melhor e o Paulo não estava não via isso e eu também não ia fazer queixo pro Paulo que tentava me defender da maneira que eu podia só que tinha uns três atores lá que faziam dois atores e uma atriz que faziam parte meio da turma dele que também queriam esse diretor musical cara e eles me atormentavam eles faziam tudo pra me sabotar e aí isso começou a chegar no Paulo o Paulo começou a entender porque o Paulo vinha e falava assim ó fulano de tal falou que você está demorando que não vai dar tempo que você está fazendo errado que você está fazendo não Paulo fica tranquilo vai dar tudo certo não sei mas assim mas foi muito tempo isso até que teve uma reunião que 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 era o museu Paulo e esse produtor e o produtor virou e falou assim Paulo é o seguinte ele não vai dar certo fazendo a direção a direção musical desse trabalho tem que tirar ele e botar o fulano aí o Paulo entendeu o que que estava acontecendo e aí o Paulo falou não não ele vai ficar porque eu já vi o trabalho dele o trabalho dele é bom na verdade tem um erro histórico aí no meio disso no meio disso no meio desse processo quando minha vida estava um inferno total foi que eu fui indicado ao Shell pelo pelo Jackson do Pandeiro então me ligaram falando isso um amigo meu me ligou um amigo do do Jackson falando mas eu estava mas eu ainda mesmo ele falando pô o Shell é super importante não sei o que eu falei pô que legal mas eu não tinha a noção de quão importante era quando eu cheguei no ensaio da canção brasileira o Paulo Bet falou nosso diretor musical foi indicado ao Shell aí mudou a relação das pessoas com você mudou a relação mas o Paulo já percebeu já tinha visto que o o produtor estava querendo me derrubar e demitiu o produtor e e aí foi foi um pouco mais foi um pouco mais fácil pra mim e eu sofro muito cara num processo como esse é que você percebe e tem isso muito em teatro né são grupos muitos grupos muita vaidade então é cara mas assim eu não conseguia dormir assim de tanta tensão e e também do do elenco né e tinha uma não era um elenco eram exatamente dois atores e uma atriz tinha uma tinha uma uma galera é que percebia mas não podia fazer nada pra me ajudar o que podia era me dar me dar força falar assim porra tô adorando o trabalho que você tá fazendo que era uma pessoa como por exemplo a Márcia do Vale que já era muito experiente mas quando eu fui indicado ao Shell e o Paulo anunciou nosso diretor musical foi indicado ao Shell aí mudou tudo aí eu consegui respirar e aí aí a partir daí depois eu fazendo uma peça com o Abujamra o Alan não era conhecido o Alan tinha 22 anos mas depois ele foi fazendo umas coisas que ele foi ficando ele foi ficando conhecido hoje ele mora na França ele foi ficando conhecido depois peguei o João Falcão fui indicado ao Shell depois peguei o Paulo Bete aí as pessoas começaram a me chamar começaram a ver a gostar do meu trabalho agora com o Paulo Bete com a canção brasileira a primeira coisa que eu tomei uma outra pancada que foi da crítica a Bárbara Eleodora me destruiu jura me destruiu tipo assim a peça em que o Paulo é maravilhoso é lindo é tudo lindo agora esse Alexandre Elias mas ela me destruiu ela era temida né cara ela era ela era e e aí mas mas eu vou te falar você entendeu o porquê que ela que ela veio com aquela crítica entendi é e e ela tinha razão assim porque tinha umas pessoas no é tinha umas pessoas no no elenco é que não eram cantores excepcionais é mas eram atores excepcionais e e ali começou a se cristalizar uma coisa em mim que é assim eu não vou exigir a perfeição dessa pessoa porque o Paulo queria essa pessoa ali porque ela era porque era boa atriz porque era bom ator e e se desse uma desafinada alguma coisa não tem eu não vou não vou falar tira a música da pessoa o que eu fazia era olha vamos tentar dessa maneira vamos tentar de outro mas nos ensaios a gente conseguia um bom resultado mas ao vivo a pessoa não dava tão bem desafinava aí a Bárbara meteu o pau agora isso foi muito importante pra mim também porque me ligaram não sei nem se foi o Paulo se foi a Andréa que era a produtora lá da Casa da Gabi tipo me preparando pra eu ler a crítica da Bárbara Leodora sabe quando eu li teve uma primeira pancada assim que eu falei porra mas aí depois eu percebi o seguinte eu falei eu fiz isso conscientemente eu sabia que essas pessoas poderiam eventualmente escorregar desafinar e eu não quis mexer então o teatro ele é feito ali na hora com humanos não dá pra ter alto túnel no teatro então isso vai acontecer eu não vou e fui lá e na verdade ainda bem que ela não falou quais eram os atores e atrizes porque o elenco fica muito mais exposto isso é muito pior pro elenco do que pra gente que não tá lá dando a cara tapa mas isso me mostrou também uma coisa foi determinante na minha relação com a crítica que eu tenho até hoje que é eu nunca fiz um espetáculo em que em algum momento juro pra você não teve um momento que eu pensei será que a crítica vai cair de pau nisso será que nunca pensei assim a minha maneira de trabalhar era o que o diretor quer como eu vou vestir essa cena da melhor maneira possível quando eu vestia a cena quando eu botava a música eu falava tem verdade isso é isso mesmo tem forçação de barra eu consegui passar a verdade o ator tá conseguindo passar a verdade ou ator ou atriz tão conseguindo passar a verdade eles estão bem porque uma outra coisa é que é que eu aprendi com com alguns diretores o João tem muito isso o Paulo também tem muito isso que é o seguinte onde é que o Clemente funciona o Clemente é ator onde é que ele funciona eles não fazem você eles não empurram um personagem em você da maneira que eles acham que tem que ser é tipo se o personagem é esse eu acho que a escolha é certa não quer te levar pro lugar do desconforto absoluto lógico olha teve uma teve uma coisa no Jackson que foi que foi o seguinte uma das atrizes quando o João tava escrevendo o texto uma das atrizes chegou no ensaio o João tava ela chegou fazendo uma coisa que ela fazia sempre que ela chegava no ensaio e que a gente morria de rir que ela chegava e chamando o nome de uma de uma das personagens que era surubim o nome do personagem ela chegava chamando surubim de uma maneira que todo mundo morria de rir o dia que o João tava lá que ela entrou chamando surubim o João pegou isso e a personagem dessa atriz era só isso e era um dos maiores sucessos da peça assim tava acontecendo uma cena e aí ele botava ela atravessando o palco chamando surubim cara mas assim a plateia vinha abaixo o texto da atriz era só esse ou surubim era só isso porque o João percebeu que aquilo era um gol daquela atriz que aquilo era uma coisa genial não importa que seja só uma palavra ela chamando uma então a minha preocupação a minha preocupação era essa assim essa música ajudou a contar a história então e pras pessoas que são mais novas ou não não conviveram com o mundo do teatro a crítica da Bárbara do Arthur Chechel dessas pessoas destruia uma peça destruiu acho que hoje não tem mais tanta relevância uma crítica mas nesse momento eu me lembro que é igual o bonequinho do cinema dormindo era fundamental pra uma peça encher ou não encher na primeira semana então é uma outra época eu me lembro que todos os meus atores ficavam desesperados quando ela ia e no fim falavam que ela era surda as pessoas detestavam ela é chegou a Bárbara a Bárbara tá aí a Bárbara tá no teatro o Gerald proibia ela de entrar jura o Gerald Thomas teve uma peça que ele proibiu ela de entrar quando a Bárbara chegar não dá convite pra ela você chegou a conversar alguma vez com ela assim? não porque eu não eu também não gostava muito dela eu achava que ela prestava um desserviço ao teatro quando ela fazia esse tipo de coisa porque uma coisa é você é porque às vezes era desrespeitoso era desrespeitoso eu acho que uma coisa é você não gostar de uma peça você criticar tudo bem outra coisa é você praticamente humilhar uma pessoa e às vezes ela fazia isso então eu já tinha uma coisa que era que era o seguinte eu nunca pra você ter uma ideia durante esse tempo que eu que eu que eu fiz teatro né a partir do momento que eu fui indicado pelo Jackson eu acho que eu era indicado ao Shell quase todo ano é eu só conhecia dois dois críticos dois jurados do Shell que era a Tânia Brandão porque o quando o Paulo tava montando a Canção Brasileira ele chamou ela pra dar um workshop pra gente sobre o teatro da da época e e o Kaique Boticai porque o Kaique Boticai ele era um trilheiro também e eu nem sabia que ele era o jurado do do Shell e a e eu tava fazendo uma a música uma peça da Karen Ascioli e um dia eu cheguei no teatro ela tava conversando com o Kaique Boticai e aí ela me apresentou ó esse é o Kaique você conhece o Alexandre Elias aí ele falou lógico já é meu diretor musical preferido ele e o Tato tá à borda e eu falei poxa eu conheci o trabalho do do Kaique e então eu conheci esses dois mas nunca eu nunca quis me aproximar de jurado do Shell pra não ficar parecendo que eu tô lá bajulando então eu nunca nunca quis conhecer nem jurado e nem crítico então quando eu via que a Bárbara chegava eu também ia pro outro lado porque eu não quero que ninguém me apresente pra ela porque vai achar teve uma uma vez é que a Bárbara eu fiz uma um espetáculo e a Bárbara escreveu uma crítica a partir da canção brasileira eu me desinteressei por ler crítica eu até hoje não leio crítica mas não é porque eu acho o trabalho de crítico muito importante tanto em teatro quanto em música mas eu não eu não eu evito ler ou eu não me interesso em ler porque assim porque eu aquilo é o que eu falei quando eu quando eu faço um trabalho eu sei que eu coloquei verdade ali o importante pra mim é que tem verdade se ou crítico ou minha mãe ou fulano ou beltrano vão achar ruim não me importa eu até lamento eu tenho um amigo que uma vez foi ver uma peça minha eu pergunto assim né e você falou que você é sincero nessas coisas nunca vou te perguntar nada não eu perguntei pro meu amigo se você gostou da peça ele falou não é um amigo ator eu falei da minha música ele falou horrível fiquei com dor de cabeça até agora mas eu não me incomodo mesmo porque eu sabe mas você nem pergunta porque ou não não eu não me incomodo mesmo assim é porque eu acho também que a pessoa tem o direito de não gostar e às vezes a pessoa me fala ah eu não gostei por causa disso eu falo pô tem razão mas tem que ser assim ah eu não gostei porque por exemplo uma das coisas que é alguns produtores atores e atrizes é não gostam que eu faça no teatro é é a minha concepção de som pra teatro pra musical e isso é isso explodiu né isso veio muito à tona no no Tim Maia porque até então eu não fazia muito musical eu fiz esse musical com o João mas era um ator estocando e cantando shotgun não tinha é não tinha um um som sofisticado e a canção brasileira que era um música de de época praticamente acústico mas o meu trabalho em teatro era fazer trilha quando eu fui fazer o Tim Maia eu já eu tinha eu tinha feito já um musical com o João Falcão chamado eu te amo mesmo assim esse eu fui ver você foi ver tinha uma banda tocando né sim era o Rick é exatamente era o Rick né é acho que era um shopping da Gávea se eu não me engano é e aí é como o João é muito musical também é eu tive uma uma ideia porque era era isso né era Chico Buarque Tomzinho Chororó era uma mistureba eu falei João eu acho que pra dar liga nisso eu vou fazer a banda funcionar como um DJ fazendo mashup então por exemplo eu peguei O Que Será do Chico Buarque e botei a banda tocando o disco ao inferno né o que será que será e e aí o João falou porra ótimo mas vamos fazer uma pegada rock and roll é porque essa peça se eu não me engano não tinha uma embocadura de não não de musical de Broadway não porque nem eu nem o João não é a nossa praia não é que a gente não gosta não é a nossa praia é tanto que eu nunca fiz Broadway porque eu acho que as pessoas de Broadway evitam os produtores de Broadway evitam me chamar e se eu me chamar pra fazer eu não vou saber fazer primeiro você não pode mexer na partitura da Broadway eu não vou saber o que fazer com uma coisa que eu não posso mexer então esse espetáculo ele era o som era som de show de rock não sei se você lembra lembro lembro quando eu fui fazer o o Tim Maia é eu eu os os engenheiros de som de teatro eles todos vinham com uma cultura meio Broadway que é o som baixinho som baixo pra as vozes sem pressão sem pressão pra as vozes aparecerem e eu falei cara a gente não pode fazer Tim Maia assim porque é eu acho até muito modéstia à parte eu acho que esse foi um dos elementos que levou o Tim Maia a ser o sucesso que foi do groove tá ali né de você das pessoas entrarem pra ver um teatro musical e sentir o baixo batendo no peito delas o bumbo da bateria e mas eu só consegui fazer isso porque o texto era do Nelson Mota e ele fazia uma consultoria musical e a produtora executiva era Joana Mota filha dele e sabia da importância da música e sabia da importância da música então o elenco às vezes ficava meio assim o o engenheiro de som o designer de som mas é história esse baixo esse bum eu quero som e a Joana falava é isso mesmo eu falava Joana me dá uma força não mas é isso mesmo então cara quando estreou o Tim Maia era uma coisa que pessoa que tava sentada dá vontade de dançar né dá vontade de dançar então é então era uma coisa eu não fiz porque era eu fiz porque pra mim essa é a verdade então eu dei essa volta eu falei isso tudo pra dizer pra falar da crítica né que quando a a a a Bárbara me meteu o pau nessa época eu falei tudo bem mas é é isso eu tinha que fazer isso eu não posso fazer outra coisa e aí a a a Bárbara teve um espetáculo que ela eu já não lia mais crítica mas aí me falaram cara a Bárbara escreveu teu nome errado e ela escreveu Alexandre Dias e aí eu falei não tá deixa pra lá mas ela já tava falando bem de mim eu falei não deixa pra lá não sei o que aí fiz uma outra peça e ela escreveu Alexandre Dias de novo aí a produtora falou ó você não pode deixar pra lá porque é o teu nome né nessa profissão o nosso nome é um patrimônio é ela falou eu acho que você inclusive escreveu pra Bárbara aí eu escrevi um e-mail pra Bárbara oi Bárbara tudo bem aqui é o Alexandre Elias e poxa você escreveu meu nome errado e falei isso você sabe que o nosso nome é muito importante ela me respondeu assim oi querido desculpas que foi o editor e aí depois eu fiz a farsa da boa preguiça com direção do João das Neves que foi um mega sucesso e a crítica dela foi capa do segundo caderno e ela falou o nome de todo mundo menos o meu tinhosa mulher é não falou o meu nome ela falei ah cara quer saber de uma coisa isso não pode ser uma coisa séria sabe então é aí eu não não dava mais muita importância pra pra essa coisa não assim a gente tem que ter nossas convicções né eu tenho uma mentoria que abre a cada três meses e aí eu chamo várias pessoas players do mercado e às vezes vai alguém que fala isso é ruim pra um aluno né alguns estão começando outros são profissionais quando acaba eu falo gente olha essa questão aqui que falou da métrica se o Belchior tivesse aqui nossa mentoria começando talvez falassem que a métrica ele tava errado não existe errado em arte então escuta com com generosidade porque pode ser que aquela crítica possa não servir pra absolutamente nada e eu acho que essa busca pela validação ela é perigosa também muito num processo artístico a gente tem que ter nossas convicções ouvir ouvir saber o que você joga fora o que você o que você guarda porque senão a gente fica atrás da validação né é não dá assim quando eu fiz o Simonal também esse eu vi era incrível pois é eu tenho um orgulho do Simonal é porque o Timal Simonal era diferente das outras porque eu não gosto das coisas de Broder eu não gosto nem da Broder imagina aqui eu não costumo ir eu vou confessar pra você eu também não gosto tem musicais que eu vi mais de uma vez um era Despertar da Primavera que eu amo o Da Can't Shake é o elenco eu conheci um monte de gente vi muitas vezes A Vida é Sonho e Fúria também é um musical Fora da Caixa Timaya, Simonal e lá fora o que eu mais amo era um que ficou pouco tempo que era a história do Felacute que era tu ia pirar a banda do cara tava vivo então a parte era a banda mesmo que tocava com o Felacute e era isso o groove o som porque na Broder também normalmente a banda puta banda baixinho né e eu acho que o João ficou uma máquina muito foda também é não, o João também gosta de som pancada no Tim Maia o diretor era o João Fonseca ele não se opôs a isso não aliás qual é o processo do Tim Maia de criação tinha esse caos do João Falcão criativo não porque o João Fonseca ele não é caótico o Tim Maia na verdade assim eu pedi pra entrar no Tim Maia porque eu conheci o Nelsinho eu conheci o Nelsinho mais ou menos em 2003 se eu não me engano porque a Juliana Bete gravou uma música minha e mandou um CD pra ele ele tinha aquele programa sintonia fina ela mandou um CD só escrito assim Juliana Bete e ele ouviu a música e colocou e o nome da música e aí ele colocou na programação anunciando como sendo música da Juliana Bete aí eu falei pô Juliana me dá um e-mail dele que eu escrevi me apresentando pra ele falei pô Nelson essa música é minha e aí ele me respondeu falou ah querido você sabe que eu botei que era do Juliana porque como não veio nenhuma informação eu achei que era dela mas parece uma música feita pelo Gershwin ou pelo Cole Porter eu falei pô cara esse cara já é meu amigo falando esse tipo de coisa então eu entrei no Tim Maia porque um dia eu tava lendo numa entrevista do Nelson no jornal e aí perguntaram quais eram os planos futuros dele e falou vou estrear um musical sobre Tim Maia cara eu imediatamente liguei pra ele falei eu quero fazer a direção musical ele falou não Ale mas é mas eu acho que a gente tá pensando em pegar alguém que foi da banda do Tim Maia alguém que tenha sido o diretor musical do Tim Maia pra fazer tem mais sentido eu falei uma coisa pra ele que eu juro que não foi pra puxar o tapete de ninguém não eu falei mas se a pessoa entende de teatro eu falei sabe que é diferente né fazer direção musical pra teatro aí ele falou porra é mesmo é tipo da ideia boa na teoria mas pode dar uma merda né deu uma semana o produtor me ligou falou falei aqui com o Nelson falei com o diretor e me convidou pra fazer o Tim Maia o caos do Tim Maia tava assim no fato de que tinha muito pouco dinheiro pra fazer era uma coisa que o produtor tava pensando assim ou eu faço ou eu devolvo dinheiro então eu fazia com pouco dinheiro eu ganhei uma mariola e um puxa-puxa pra fazer o Tim Maia era muito pouco dinheiro o elenco por exemplo não tinha salário teve salário só pro pros ensaios pra temporada era percentual de bilheteria então teve muita gente que recusou fazer o Tim Maia não, não quero o Tiago Abravanel como é super inteligente ele percebeu que aquilo ali era uma coisa bacana ele tava fazendo uma novela no SBT pediu demissão da novela pra ganhar muito menos ele olhou a frente muito e o teste do Tiago foi muito interessante porque a gente testou um monte de gente no Rio e não conseguimos encontrar um Tim Maia e aí a gente foi fazer teste em São Paulo então távamos eu e o diretor e a gente tava vendo a lista de nomes ele falou Tiago Abravanel perguntou pra alguém da produção tem alguma coisa a ver com o Silvio Santos é o neto do Silvio Santos aí ele falou assim eu não vou colocar ninguém só porque é neto do Silvio Santos não eu falei eu também não aí entrou o Tiago tava no piano o Tiago entrou já meio vestido e a gente já tava com uma certa má vontade com o Tiago assim falando pô cara não vem o cara só porque é neto do Silvio Santos e aí ele falou eu vou cantar eu amo você o diretor ainda olhou pra mim e falou assim ai não gosto muito dessa música nem sei se o Tiago ouviu isso e aí cara eu toquei o primeiro acorde quando ele começou ele cantou a primeira frase eu olhei pra cara do diretor o diretor olhou pra minha cara e disse assim achamos então eu tava a gente acabou o teste aquela coisa de as pessoas que foram fazer teste depois assim tipo pô como é que não dá pra falar pra essa pessoa que a gente já achou o Tim Maia e aí eu lembro que eu tava entrando num avião pra voltar pro Rio e o produtor me ligou falou assim posso fechar com o Tiago é ele mesmo eu falei pode fechar agora eu tô entrando num avião não precisa nem falar mais não fecha aí ele fechou então era muito pouco tempo de ensaio muito pouco dinheiro era muito pouco tudo e e aí isso deu problema por exemplo na minha história com o Carmelo que é o filho do Tim Maia que por conta disso a gente começou com o pé esquerdo porque no primeiro ensaio no teatro o produtor resolveu chamar Folha de São Paulo Estadão chamou a imprensa toda de São Paulo e do Rio então tava um clima meio tenso quando eu cheguei pra ensaiar seria o primeiro ensaio com banda elenco e som só que parte da banda dois músicos ainda não estavam o som ainda não tava todo desenhado e ninguém falou isso pro Carmelo cara aí a gente começou a ensaiar a primeira música e aí batem no meu ombro eu olho pra trás uma pessoa fala assim pô isso tá ruim hein seu diretor musical eu falei isso tá ruim isso aí porque o som do Tim não sei o que blá blá mas aí eu já tinha abandonado aquela coisa do fica sentado quietinho há muito tempo então eu virei pra ele e falei assim tá bom amigo obrigado por me falar mas eu preciso trabalhar tá aí voltei recomecei a música e o Thiago cantando e o Thiago abre um olho assim a pessoa bate no meu ombro eu falei o que foi cara isso não pode continuar porque tá muito ruim não sei o que ele falou eu sou o filho do Tim Maia então eu tô te falando porque eu conheço tá ruim e eu entendo que ele tava muito nervoso e eu acho que eu fui um pouco grosso também que eu cheguei e falei assim então você faz o seguinte você tá vendo aquela moça ali é a Joana Mota produtora vai lá e fala pra ela me demitir mas me deixa trabalhar e aí cara ele ele ficou muito brabo muito brabo e e a gente não se falava mais então ele ia nos ensai e a gente não se falava e aí um amigo nosso engenheiro de som que é o Rossini não sei se você conhece o Rossini não o Rossini já tinha trabalhado com ele ele trabalhava comigo havia algum tempo meio que fez a ponte não pô o Carmelo é muito legal não o Alexandre é legal não sei o que e aí eu falei não eu reconheço que eu fui meio grosso mas ele também batendo na minha quando a gente estreou em São Paulo é acabou a primeira apresentação e o Tiago chamou o Carmelo pro palco o Carmelo veio foi cumprimentando um por um eu era o último na hora dele me cumprimentar ele olhou pro puro pediu ele falou que ele pediu desculpas pra esse cara porque a gente não começou não começou bem não sei o que eu falei pô eu também queria desculpa virou um eu também queria a gente se abraçou o público ficou emocionado e foi um sucesso absurdo cara eu nunca vi no teatro assim na minha vivência de teatro antes e depois do Tim Maia o que aconteceu no Tim Maia pra você ter uma ideia a gente fez a temporada no Carlos Gomes depois a gente foi pro Oi Casa Grande lotado assim se você quisesse comprar você tinha que comprar só tinha ingresso pra um mês depois uma coisa assim lotando e fazendo sessão extra depois quando a gente foi pro João Caetano João Caetano tem mil e dezentos lugares a gente fazia de segunda a domingo não tinha folga de segunda a domingo e quando a gente foi pra São Paulo no João Caetano teve um dia que eu cheguei tinha cambista vendendo quando a gente foi pra São Paulo a gente ficou um ano em São Paulo a fila dava volta no quarteto onde você acha que tava o acerto a música o próprio porque o Tiago tava maravilhoso também eu acho que o Tiago tava incrível eu acho que o texto do Nelson era muito divertido acho que a direção do João Fonseca muito lúdica muito assertiva e principalmente a música do Tim principalmente mas eu acho que teve uma coisa que foi muito importante também também muito modéstia a parte falando foi a minha direção musical que foi uma coisa muito das decisões que eu tomei porque a primeira decisão foi uma decisão na verdade do Nelson e que eu concordei que foi uma coisa a gente não pode mexer nos arranjos do Tim aqueles metais do Tim mas aquele é Mozart se a gente mexer naquilo vai descaracterizar então eu não fiz arranjo pro Tim eu simplesmente reproduzi os arranjos dos discos teve uma música se eu não me engano foi gostava tanto de você que eu mudei bastante que eu transformei ela num charme porque era uma cena de amor então não dava pra fazer como como um arranjo clássico do Tim então eu fiz um charme pequeno lentinho porque era o ator e a atriz numa cena de amor mas em primeiro lugar minha decisão do som de colocar o groove na cara tocar pressão que em São Paulo não deu certo porque o técnico de som o operador de som não tinha experiência pra lidar com som na pressão então começou a dar muito problema de microfonia e apitava toda hora microfone falhava porque o cara não sabia ainda mais em São Paulo que era Broadwayland os musicais de São Paulo são praticamente todos Broadway então foi um foi um problema isso mas eu acho que foi muito acertado eu acho que mas você conseguiu ajustar ou não ao longo da temporada em São Paulo cara em São Paulo foi muito difícil assim ajustava mas sempre davam um probleminha em algum lugar então quando voltou pro Rio que a gente conseguiu acertar a mão porque eu acho que era uma coisa não era culpa do operador era uma coisa nova que tava se estabelecendo ali no teatro que era teatro eu lembro algumas atrizes e atores de musical que iam ver que tinham essa coisa de Broadway falavam assim mas eu acho a banda muito alta mas tem que ser muito alta tem que ter essa pressão senão não é Tim Maia e a outra e a outra coisa que eu decidi foi pro Tim Maia durante ao longo da carreira dele teve muita sonoridade né teve aquela sonoridade anos 80 com aquela caixa cheia de reverb não sei o que e eu falei eu não vou fazer isso porque se eu já tô fazendo essa coisa de botar pressão no som se eu ainda for fazer um recorte de sonoridade eu vou enlouquecer o designer de som então eu escolhi uma sonoridade até pros arranjos também eu dei uma mexidinha em algumas coisas pra fazer um som Motown eu falei eu quero fazer uma coisa Motown o som essa sonoridade toda vai ser Motown a mix a base como vai tocar vai ser essa coisa Motown então acho que isso foi foi muito importante mas mas tinha todas essas coisas boas né a música do Tim o Tiago o texto então foi um foi um fenômeno quando a gente se não me engano era em Brasília a gente fez não podia ser teatro porque era tanta gente pra ver a gente fazia num centro de convenções pra 3 mil lugares 3 mil lugares vira espetáculo vira show mesmo show a gente fazia duas sessões duas sextas duas sábado duas domingo próximo ano duas sextas era muito foi uma coisa muito impressionante e estava falando negócio da música porque é difícil mesmo né um técnico que faz teatro quando entra esse conceito de show né eu me lembro que um amigo meu Gabriel Martal não sei se você conheceu o Gabrielzinho amigo do Rick gaúcho também amigo do Rico do Rico também muito amigo do Rico do Tuninho daquela gauchada toda ele foi fazer Paulo Gustavo e ele falou que se fudeu muito com os microfones lapela até a hora que ele entendeu então assim é vice-versa o cara que faz show também demora pra entender como que faz teatro sem ter música e aí depois o Gabriel foi fazer aquele show que o Paulo Gustavo fazia com a mãe com a direção musical do Zé Ricardo que aí era banda mesmo e ele falou cara é difícil e os teatros nem sempre são preparados pra ter uma banda tocando alto ainda tem isso os PAs não são PAs pra isso às vezes então você estava criando um lance que os lugares onde iam ser executados não estavam prontos pra receber pois é na turnê a gente teve muito problema por causa disso essa coisa também dos lapelas às vezes o Tim Maia teve esse problema no início por causa de com lapela por causa de grana mesmo porque não tinha grana pra alugar lapela de qualidade então dava muito problema depois o espetáculo estava ganhando muita grana e aí colocou-se equipamento de qualidade aí muda tudo muda tudo lapela ruim é ruim demais é ruim demais é ruim demais mas o o Tim Maia foi uma coisa louca porque assim a gente começou a ganhar muito dinheiro e e também tem uma coisa quando eu entrei no no teatro mais uma vez como eu não era do métier como eu não tinha esse compromisso essa coisa assim é logo eu não fazia os musicais que me chamavam eram atores tocando mas chamavam de musical e aí quando eu vi não tinha meu nome no cartaz eu falei pera tem que ter meu nome no cartaz não mas mas só tem o nome do diretor e eu falei não mas eu sou o diretor musical então eu percebi que não tinha essa coisa essa essa tradição de mesmo quando era musical colocar o nome do do diretor algumas alguns faziam outros não e a outra coisa e talvez alguns produtores me odeiem por isso até hoje é que é não se dava percentual de bilheteria pro diretor musical e que eu até entendo é por exemplo uma peça do do Charles e do e do Cláudio se bem que o Cláudio é o diretor musical mas quando você tem uma peça Broadway o diretor musical ele não pode mexer na partitura o que ele faz é levantar a música que tá ali na partitura ele não cria nada mas mesmo assim é um baita de um trabalho é um baita de um trabalho mas eu até entendo né que o cara seja muito bem remunerado por aquilo como ele não criou nada ele não vai ter participação na bilheteria mas com essa coisa essa onda de musicais brasileiros começaram a aparecer que o diretor musical que fazia arranjo porque você veja bem mesmo no Tim Maia onde eu tô assumindo aqui que eu não fazia os arranjos mas tinha uma coisa assim a gente pegava vale tudo vamos fazer o arranjo do Tim Maia só que assim a música acaba mas tem que ficar um fundo musical até essa cena depois o fundo musical se transforma em outra coisa pronto eu já tô criando ali pra coisa então é então acho que nesse caso o diretor musical tem que ter o percentual de bilheteria e e e essa coisa também a Broadway chega Broadway no Tim Maia eu tive um trabalho do cão pra fazer os atores entenderem que não podia cantar igual Broadway tinha que fazer os atores ouvirem Motown ouvirem o Tim Maia é eu eu comecei a fazer musical numa época que parecia que só existia musical da Broadway então os atores e atrizes só cantavam Belting Broadway então no Simonal por exemplo tem que fazer os atores entenderem atores e atrizes não pode cantar Broadway é isso aqui Swinga tinha uma atriz que era incrível que fazia muito Broadway e que ela fazia a Sarah Vulga e ela fazia aquela cena clássica do Simonal com a Sarah Vulga quando ela começou a cantar cara eu tive um trabalho com ela de uma atriz muito talentosa e também muito empenhada não teve nenhuma resistência então isso é um puta trabalho então tem porque essa coisa do percentual de bilheteria que se dá pro diretor mas o diretor criou o espetáculo ele criou isso tá bom mas eu criei a parte da música e é um musical então então eu comecei você conseguiu estabelecer isso como regra eu consegui eu não sabia eu não sei se os outros diretores musicais ganhavam você criou um problemaço eu criei um problema eu acho mas eu sei que toda vez que me chamavam pra fazer alguma coisa que era mesmo que eu não tivesse músico mas que era que tinha música interferindo na cena eu falava eu quero um percentual de bilheteria quando é trilha não tudo bem eu faço a trilha e não preciso percentual de bilheteria quando a gente fez o o o Tim Maia eu fui negociar o percentual de bilheteria o produtor falou não a gente não dá percentual de bilheteria e não adiantou teve a negociação e não adiantou e eu falei tá bom como eu quero muito fazer tudo bem o negócio é que estreou e aí a produção me ligou e falou assim olha a gente precisa o Tiago vai dar uma entrevista não sei aonde então a gente precisa que você monte uma banda só com três músicos e começou a aparecer umas demandas eu falei não meu trabalho tá entregue aí o próprio produtor entendeu e falou não vou te dar um percentual de bilheteria e aí aí pra mim foi uma outra que eu falei caramba eu tô ganhando muito dinheiro em teatro que maravilha né porque não mas é um privilégio quando acontece isso é é um privilégio mas eu me enlouqueci um pouquinho porque 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 quando a gente foi pra pra São Paulo eu já eu já não estava mais satisfeito com o sonho de viver de música eu falei pô eu vou voltar a tocar quando for pra São Paulo eu vou tocar na banda de São Paulo eu comprei uma guitarra comprei uma Ibana em semiacústica e aí depois eu fui ver não mas pô a melhor guitarra pra tocar o time é uma Fender Estratocache eu fui e comprei uma Fender Estratocache estándar estándar não qual a Esquire não a Custom não é o modelo o modelo estándar da Estratocache eu não estou lembrando mas eu comprei uma Fender Estratocache e aí fomos pra São Paulo eu fui comprar cordas numa loja lá em São Paulo que estava uma referência eu falei cordas não sei o que e aí eu o problema que eu toco no Timar você já conhece a nossa você conhece a Fender Deluxe porque não faz som nos captadores eu falei me mostra aí me dá uma dessa aí eu comprei aí eu voltei pra comprar cordas da outra vez você já viu a Deluxe com dois singles e um humbucker eu falei não me mostra quero da outra vez eu voltei você conhece a Custom Shop da Fender eu comprei umas cinco seis guitarras eu chegava no teatro a Joana Mota falava assim ai meu Deus vem ele com outra guitarra então eu dei uma pirada mas é maravilhoso imagina você viver de de música e de repente do nada começar a ganhar bem ainda mais em teatro porque a gente já tava vivendo um momento no teatro que não se comprava mais apartamento com teatro como acontecia antes o Mauro Razi com o Pérola comprou uma cobertura triplex no Leblon o elenco inteiro parece que comprou apartamento isso já não existia mais na época que eu fazia teatro e aí e a partir daí eu eu era muito duro nessa coisa de negociação e foi e foi nesse momento que um amigo meu falou assim pra mim cara você tem que ir pra UBC porque eu tô vendo a tua batalha aí com com essa coisa de direito autoral acho que você vai ter um suporte maior na UBC eu fiquei um ano falando assim eu não entendia muito bem eu era de uma associação porque porque falaram que tinha que ser mas eu não entendia muito bem quando eu comecei a ter muito problema com isso que por exemplo a gente fazia né a gente quando é trilha a gente faz a trilha então a gente vende a trilha e depois a gente abre mão do ECAD é o buyout lá total né e aí teve uma vez que eu fiz uma peça então toda vez que a peça saía em turnê eu tinha que assinar um papel um documento abrindo mão e tudo bem teve uma vez que a produção esqueceu de me dar o papel e aí cobraram o ECAD e aí a produtora veio e pediu pra eu pagar é assim que eu falei não aí vocês esqueceram eu não posso fazer nada não então quando você receber você pode devolver pra gente eu falei não não pô aí aí eu eu falei não cara eu vou entrar pra essa UBC aí pra porque eu acho que eu realmente tô começando a precisar de suporte eu entrei pra UBC e aí esse meu amigo mandou um e-mail pro Chico Ribeiro comigo em cópia cara e o Chico me ligou falando o que você precisa saber sobre direito autoral você não quer vir aqui um dia eu te explico e não sei o que e aí sempre que eu ia fechar algum contrato alguma coisa eu escrevia Chico olha é isso aí você já não aceitava o buyout não isso isso eu aceitava porque não tem como até hoje assim eu faço uma trilha porque eu entendo também que que o teatro é mesmo com incentivo da Lei Rouanet é nem sempre consegue então tirar um percentual de bilheteria pra pagar a trilha é vai ser um rombo então eu entendo isso agora quando é um musical não aí eu acho que o diretor musical ele é tão importante quanto o diretor na peça então eu acho que aí tem que ter aí eu bato o pé mesmo tá certo e tem que e tem que e tem que pedir eu acho que esse processo também de valorizar o nosso trabalho cobrar o que a gente acha que é justo é no fim das contas as pessoas te respeitam cara totalmente né totalmente porque eu vi muito isso de ver um amigo cobrando mal de repente vai e gasta com o que era mais caro porque o mais caro é melhor isso aí é da nossa mente o mais caro é melhor a gente foi treinado com isso só que a gente quando tem o medo de perder aquele trabalho o que faz a gente negociar mal é o medo de perder né é exatamente e quando a gente trata de arte a gente quer sempre fazer aquilo mais com a gente a gente faria de graça é outra relação com o trampo né é quando eu comecei no teatro era meio isso quase que eu falo assim aliás nossa parada tá terminando eu não quero que você saia daqui sem falar da Debra Koch porque você falou de tantos processos e ela é tão perfeccionista as coisas são tão brilhantes queria que você me contasse antes de terminar qual é a tua relação com aquele processo como que ela é porque você falou que é muito detalhista que é um processo diferente né é a Debra foi uma outra pessoa que foi uma outra divisora de águas na minha vida até pelo fato de que foi a Debra que chegou hoje eu tava falando pra você que eu lanço os meus álbuns faço as minhas músicas e lanço porque a Debra chegou pra mim e falou olha não pode ficar só fazendo trilha pra teatro você tem que fazer as suas coisas tem no Spotify coisa sua? tem com teu nome mesmo? é com meu nome a Debra falou não você tem que fazer a coisa sua e então até nisso assim ela foi uma divisora de águas é eu tava eu a Debra não me queria no Dance in Days porque a Joana Mota tinha esse processo projeto do Dance in Days chamou a Debra e o o o diretor musical da companhia era o Berna então ela queria que fosse o Berna lógico e a Joana queria que fosse eu porque eu e Joana viramos parceiros eu acabei tendo parcerias com alguns diretor alguns produtores como a Joana Mota como o Alexandre Lino que hoje virou um grande produtor e ator e que começou comigo lá no Patativa da Saré então a Joana não queria abrir mão de mim e ela e a Debra ficavam nessa coisa assim e aí olha o que que aconteceu ia ter eu ia dar uma entrevista pra um podcast sobre de teatro e ela me pediu pra pra falar coisas importantes e tudo e eu fui procurar uma coisa na internet sobre uma pessoa que foi muito importante na minha vida que eu acabei nem falando aqui com você que foi o Tonho Gebara nossa o Tonho o Tonho conheci o Tonho em 1994 na arte e música e nós viramos sócios nós abrimos um selo e olha só cara viramos super amigos abrimos um selo que nunca deu certo claro imagina selo em 1994 era impossível por isso que Clemente eu falo pra vários artistas ver o podcast do Clemente pra você entender que você vive num momento privilegiado pra lançar o seu trabalho porque você não tinha na minha época você lançar uma música era impossível eu tinha gravador eu não tinha gravador e não tinha possibilidade pois é então eu lembro eu e o Tonho a gente foi num desses eventos que tinha do mercado fonográfico e eu e o Tonho a gente super super empolgados e tudo aí fomos conversar com uma pessoa da área de vendas e a gente falando não queremos fazer uma música assim aí o cara falou assim olha se eu quiser eu vendo banana dentro de caixa de CD não importa a música quero saber o plano de business de vocês e a gente assim caramba super românticos é super românticos a gente viu que não dava depois que o Tonho que o Tonho morreu aí muito precoce né nossa cara meu mundo caiu assim porque a gente a gente era sócio a gente era muito amigo e e a gente tinha aquele momento ali da banda dele você já conhecia o Tonho ali aquela época do reggae de início de baia eu vi o Tonho entrando no Nath Roots é eu vi o Tonho entrando no Nath Roots começou a compor foi quando até a gente se afastou um pouco porque o Tonho tocava na minha banda também e aí o Tonho entrou no Nath Roots a gente se afastou um pouco porque ele não tinha mais tempo mas ele era muito doce né muito tudo bem cara e o Tonho isso foi uma coisa que eu aprendi com o Tonho o Tonho não brigava com ninguém assim se você falasse uma coisa pra ele e ele discordasse ou ele soubesse que você tava errado ele não falava Clemente você tá errado não sei o que lá ele falava assim é verdade Clemente e aí ele falava assim inclusive isso isso ele começava a levar a conversa pra um caminho que você percebia que você tava errado isso é de uma inteligência hein não aí você falava é e é mesmo então várias vezes eu com o Tonho não Tonho é verde ele falava é mesmo é verde é verde igual aqui a cor desse canário aqui eu falava ué mas esse canário ih é verdade não é verde era assim e aí a gente ia ter uma reunião com a com a Débora pra Débora tipo assim tá deixa eu conhecer aí quem é esse ali pra ver como é que é e eu tinha e eu antes ia dar uma entrevista e eu falei bom eu vou catar alguma coisa minha com o Tonho pra levar uma foto e eu encontrei uma foto eu abraçado com o Vlad que era o baixista dele né e saiu em algum jornal falando assim Alexandre Elias e Vlad no show o Sopro dos Sete Ventos em homenagem ao Tonho Gebari eu falei ué mas eu não fiz o o show não participei do show e achei muito estranho mas peguei fiz a entrevista saí da entrevista fui pra reunião na casa da Débora a gente chegamos eu e o Joana chegamos junto com a Débora e com a assistente dela e aí ela falou vamos fazer a reunião lá no estúdio o Tony o Tony tá ensaiando lá e quando mas quando acabar a gente faz lá quando nós entramos quem era o baixista do Tony Platão o Vlad aí e eu não conhecia o Tony Platão também quando o Vlad me viu ele falou alê aí veio me abraçou falei Vlad aí o Tony falou vocês se conhecem aí o Vlad falou pô ele era amigão sócio do Tonho aí o o Tony falou Tonho Gebara aí eu falei ele falou pô que coisa linda eu amo o Tonho aí a Débora falou quem é esse Tonho pô você é amigo todo mundo passou a gostar de você por causa desse Tonho e aí a gente sentou ela já ficou com essa impressão de mim falou pô esse cara deve ser legal porque ele aí lá é amigo desse Tonho que todo mundo gosta e a gente sentou e ela ficava me perguntando umas coisas o que eu achava não sei o que e aí quando a gente saiu da reunião a Joana me ligou no dia 5 e a gente falou a Débora adorou você você tá você tá no processo tá no projeto e aí a gente começou e era uma coisa assim a Débora falou olha ensaio às 10 da manhã então 15 pras 10 todo mundo lá e aí eu comecei a ver como é que é essa coisa da Débora assim não é à toa que as pessoas chegam onde elas chegam então é assim 10 horas em ponto tem que começar a ensaiar e não é tão comum nas artes esse tipo de processo mas esse horário é então assim não é essa coisa de começa 10 horas chegou 10 e 5 ela fala o que é isso e essa coisa da Débora trabalhar que me lembrou o Ian por exemplo quando ele falava não se contenta com o que você tem a Débora era isso ela faz uma cena ela fala não vamos experimentar fazer isso não vamos experimentar fazer isso faz isso faz isso faz a música assim às vezes ela voltava pra mesma coisa mas ela experimentava as possibilidades e quando voltava pra mesma coisa eu voltava de uma outra maneira sabe quanto tempo um processo foram 3 meses geralmente geralmente teatro são 2 meses de ensaio com ela foram 3 meses mas 3 meses quase todo dia né todos os dias era de segunda a sexta e a Débora ela é mas assim ela é muito rígida com esse horário na hora de você chegar e na hora dela te liberar também o ensaio acabou 6 horas não é 6 e 1 que ela termina é 6 horas em ponto e você vai pra casa só que eu tenho uma coisa meio parecida com a Débora que assim Clemente eu entro num trabalho eu já perdi vários relacionamentos por causa disso porque eu acordo e vou dormir com aquele trabalho então eu saia do ensaio e ligava pra Débora Débora eu tô achando que é melhor fazer não sei o que aí pronto ela achou um parceiro um ser semelhante a ela então às vezes a gente ficava até 2 horas da manhã falando do ensaio e e esse processo dela é que eu acho que que tem o perfeccionismo essa coisa do né da de você ter que chegar no horário da precisão da disciplina mas tem uma coisa é do senso estético muito ligado a compreensão a Débora o tempo inteiro ela tá preocupada com a compreensão da cena ao mesmo tempo ela tem um senso estético absurdo com o ritmo da cena né o ritmo do diálogo esse diálogo tá às vezes ela falava não fala mais assim fala essa palavra mais assado fala isso é e ela e ela dirigiu como se fosse um balé quase né porque era tudo muito marcado aquela coisa não quando você falar a palavra tal a tua mão tem que tá sabe tua mão tem que tá aqui apontando é falar tal com a mão aqui e aí a música tem que se tiver música na cena tem que acompanhar exatamente eu tinha um assistente que que ficava soltando umas bases pros pros ensaios ele quase enlouquecia porque ele falou não mas eu não ela falou mas é aqui o dedo chega aqui treina comigo aqui e e aí e aí e aí teve um dia que foi muito engraçado que eu tava já no no teatro resolvendo e quando eu olhei tava ela e a Jaque assistente assistente dela rindo pra caramba e eu falei assim o que que foi ela falou assim cara você é pior do que eu você não e e ficou rindo aí depois o Tony Platão veio o Tony era da equipe né ele era meu assistente quer dizer ele era meu conselheiro de música e aí ele falou assim não fala pra Débora mas ela vai te convidar pra ir pra companhia e aí e aí no final assim do processo o Débora me convidou pra ir pra pra companhia que aí foi uma outra descoberta que ali eu vi a Débora dirigindo um musical que foi o primeiro musical que ela dirigiu que você via toda aquela a Débora ela é uma força da natureza ela é quase uma entidade assim sabe porque e eu descobri isso na companhia porque quando eu vi ela ensaiando com os bailarinos Clemente eu acho que você pode chamar o maestro mais pica das galáxias pra tentar decifrar como é que a Débora é cria essa relação de música com com dança e não dá pra descobrir só ela sabe fazer aquilo tanto que assim a gente é quando a gente começou o processo do Cura eu tava fazendo a música junto com o Berna no meio do caminho o Berna resolveu sair porque ele já tava com esse plano de sair porque ele já tava 25 anos na companhia eu fiquei sozinho mas eu falava Débora eu acho que a música desse espetáculo tem que ser percussiva ela é uma música ancestral ela é terra ela é África sei lá e ela ficava assim até que teve um dia que ela chegou e falou é verdade vou chamar o Carlinhos Brown pra pra fazer uma alguma coisa não sei eu falei tá bom um tempo depois ela me liga e fala assim ó você sabe que eu sou super sincera eu falei isso aí eu acho que o Carlinhos tem que fazer a música desse espetáculo o que que você acha eu falei eu acho que sim ela falou mas você tá entendendo o que eu tô te dizendo você era o autor da trilha agora vai ser o Carlinhos e você vai fazer a produção musical tudo bem pra você eu falei pô lógico vou trabalhar na companhia da Débora Cook com o Carlinhos Brown eu falei lógico e e aí a gente convidou o Carlinhos pra fazer a música e o Carlinhos ficou com essa coisa de criar a trilha e e eu fazer a produção musical e aí foi quando eu pude ver com mais distanciamento essa coisa que é a relação da Débora com a com a com a música de como ela como ela primeiro que tem coisa que ela ela não não pede a música pra coreografar ela faz a coreografia do nada no silêncio te manda o vídeo e fala faz a música em cima e e aí e você faz a música e a partir dali ela vai encontrar outros caminhos sabe nesse processo é mais longo né é a Débora leva até três anos ensaiando no espetáculo cura foi foram três anos tudo bem que teve uma pandemia mas no meio da pandemia a Débora ensaiava por Zoom ela ensaiava com os bailarinos a gente abria o Zoom eram vários bailarinos e a gente ensaiando por Zoom mas sem pandemia tipo um dois anos dois anos pra levantar um espetáculo desse um ano não dá dois anos cara como é ser o diretor de um processo que vai durar dois anos musical uma loucura né é é uma loucura mas ao mesmo tempo é o tempo inteiro você se deparando com seus limites então esse o espetáculo esse espetáculo novo que ela tá fazendo eu tô entrando um ano depois ela tá ensaiando já um ano e ela já é parte da 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 trilha quer dizer a espinha dorsal da trilha já existe é uma música de um compositor erudita porque eu não posso falar aqui ainda então eu tô entrando pra é integrar tudo isso integrar tudo isso linkar tudo isso todas essas coisas assim então é é uma é um é um desafio porque porque você não sabe o que o que o que que vai assim até até essa coisa quando você você vê uma cena que a Débora construiu que você acha que é uma coisa genial ela fala assim não, não é isso eu vou mudar e aí você aquele teu mundo desaba e aí você vê ela construindo uma coisa mais incrível ainda e que aquilo na verdade fez um link com o que vinha antes e o que vem depois sabe então é por isso que na cabeça ela já tinha enxergado que aquilo ali não ia funcionar por mais genial que que estivesse pra mim virginiano eu iria enlouquecer é mas é é enlouquecedor mesmo o meu assistente tem que gestar o desapego o ego tem que deixar tudo em um lugar muito tranquilo né é mas eu tenho mas eu tenho essa coisa de entender bem a Débora ela ontem por exemplo me ligou e falou olha eu aquela cena vai começar num minuto tal aí para no outro minuto entra a música tal depois vai não sei o que lá e depois você tem que contar três oito depois você e o balé conta diferente conta com oito e aí você você entendeu entendi ela já sabe que eu entendi é mas teve uma uma coisa com o Carlinhos Brown é que ela já é aquela coisa ela entregou a cena para ele e ele meio sem saber ainda em dúvida no que fazer e aí ele falou para mim acho que eu vou fazer eu estava lá em Salvador e ela em Salvador com ele e ela no Rio aí ele falou ali acho que eu vou fazer uma coisa só com orquestra assim eu falei pô acho que vai ficar bacana aí voltei para o Rio quando a gente estava indo para Salvador aí ela aí ela falou para mim o Brown falou que ia fazer uma música só com com orquestra ali e eu ouvi um trecho uma coisa meio sem tempo eu falei Débora mas você sabe que só você e sei lá seres iluminados entendem como é que você é pega uma música e e você encaixa a música mais complexa você consegue fazer uma coreografia ali dentro ela falou assim tá bom vou acreditar em você e ficou uma coisa incrível esse gênero também o Brown é cara o Brown o Brown além de ser de ser genial assim eu confesso para você que eu não conhecia muito o trabalho do do Brown e e quando eu cheguei lá eu já tive essa coisa de ver essa genialidade dele de tocar vários instrumentos e uma facilidade de compor o primeiro dia lá da gente de trabalho a música de abertura do espetáculo que é um escândalo de linda ele fez na hora ele sentado assim e falou o que você acha disso tocando e era uma coisa incrível dizem que ele é muito livre nessa coisa ele é muito da busca do som muito muito livre e e e também é isso ele via a coreografia e aí ele ele fazia a música tinha uma uma vez o Paulo José me falou uma coisa a gente estava fazendo uma peça eu estava fazendo a trilha para uma peça dele e eu falei Paulo mas em que momento encaixa aqui a música porque tem um movimento ele falou assim a música e o teatro fizeram um pacto é só você fazer a música que você vai ver que tudo vai acontecer ali dentro e o Brown acho que ele ele fazia ele fazia muito assim sabe ele ele ia assim ele não ficava contando aqui tem que ele fazia a música quando encaixava você via que as coisas iam se encaixando agora teve uma coisa muito incrível que aconteceu porque teve um dia que ele foi a gente estava lá acabamos a gravação ele foi me levar para conhecer o centro cultural dele ali no Candial ele é respeitadíssimo ele transformou o Candial transformou o Candial dizem que o Candial era perigosíssimo e tudo hoje você chega lá no Candial deixa o seu carro aberto e todo mundo fala é por causa do Brown eu pegava um Uber em frente ao estúdio eu entrava ele falava tu estava no Brown ela falava e falou cara o Brown transformou isso aqui e tinha uma uma cena no Cura chamada Obaluaê e aí tinha uma música chamada Obaluaê e a Débora estávamos eu e Débora em Salvador e o Brown foi embora ficamos eu, Débora e o assistente do Brown o Tiago editando editando a música Obaluaê então ele editou mandou pra gente por e-mail e a gente chegou no hotel e falamos vamos trabalhar a música quando a gente chegou o Clemente não tinha som o arquivo eu falei mas é impossível ligamos pro Tiago e falei Tiago impossível no dia seguinte a gente chegou lá mostramos e ele falou é realmente editou de novo e falou vou dar uma carona pra vocês aí foi dar uma carona do estúdio lá no Candidato Hotel o hotel foi parado numa blitz e eu acho que ele tinha esquecido o documento alguma coisa eu sei que rebocaram o carro dele mas deu tudo errado quando a gente chegou no hotel eu e Débora não tinha som de novo a gente ficou três dias que o Tiago a gente ficava a gente não sabia o que tava acontecendo ele abriu o Pro Tools tava tocando perfeitamente aí ele salvava ouvia em outro lugar quando a gente chegava no hotel a gente abria não tinha som fazia o bounce e saia sem som nada não tinha som aí a Débora tava super nervosa já e a gente chegou no estúdio no dia seguinte ela falou com o Brown e a gente contou tudo o que tava acontecendo mas tava tudo dando errado assim eu perdi meu óculos ou a Débora perdeu o óculos dela eu perdi uma coisa a Débora perdeu mas tava tudo dando errado e a música sem som aí o Brown falou assim Dé você pediu permissão pra Obalu Aê pra fazer a música aí ela falou não aí ele falou tem que pedir aí ela falou então vamos pedir aí o Brown ligou pra uma pessoa que foi lá e Débora pediu permissão ao Orixá pra fazer a música Obalu Aê e colocar no espetáculo dela no mesmo dia os arquivos que não tocavam o som apareceu voltou o som cara você é muito louco né cara e aí e aí quando o Brown o Brown me levou depois disso depois que isso aconteceu o Brown me levou lá no centro cultural dele e aí e ele falando explicando o que que era o centro cultural e eu falei eu falei Brown é impressionante depois disso tudo que aconteceu eu olho pra você e eu vejo duas coisas música e fé e e ele falou e aí falou assim é eu tenho muita fé na minha musicalidade de tudo mas eu vi essa figura do Brown né de chegar onde ele chegou e de poder transformar uma comunidade é pela música e pela fé e isso é uma coisa é uma coisa incrível né e aí você vai ver o espetáculo Cura você sente isso e aí e naquele momento eu percebi como foi acertada essa coisa que eu realmente poderia ter perdido a gig falar assim olha tem que ser uma música percussiva eu não não sou eu que tenho que fazer essa música a Débora resolveu me manter até porque o Cura é um espetáculo feito para o Théo neto dela que tem uma doença que não tem cura o espetáculo é feito para isso então quando eu vi quando tudo isso aconteceu e eu vi que a gente decidiu pelo Carlinhos Brown fazer a música eu falei cara era exatamente isso as coisas acontecem exatamente como tinham que acontecer não podia ser outra pessoa a não ser o Carlinhos Brown essa pessoa que está no centro de uma coisa como essa que acontece que ele fala você tem que pedir autorização e tudo que estava dando errado começou a dar certo que loucura querido muito obrigado estou aqui te escutando que viagem eu te agradeço eu te agradeço demais passou um filme aqui muito legal ficar escutando você contar a tua história obrigado eu te agradeço muito obrigado mesmo e e vou te falar é eu vejo todos os episódios do do Papo com o Cle você sabe que eu vi o do do Moog e em seguida eu vi o do Univaldo e eu chorei que o do Univaldo é maravilhoso cara que que é aquilo cara eu me emocionei muito também você falando como você conseguiu aquela ambiência dois canais é humildade né demais cara demais estou muito feliz que está fazendo isso eu acho que eu me eu acho que eu me encontrei de alguma forma não cara você está fazendo uma das coisas mais importantes para a música brasileira atualmente não tenho a menor dúvida com relação a isso obrigado obrigado BC obrigado BC 80 anos passei falando isso o ano inteiro de 2022 olha que legal é esse é o terceiro caderno que eu anoto as coisas assim olha a quantidade de histórias né é vou guardar depois vou emudorar cara mas olha mas vários amigos meus eu já sou chato assim quando tem algum problema cara vai para o BC aliás se você me segue aqui não é o BC vou te contar do bronco em todo mundo bicho comigo já sai o BC tem que ir para o BC o QR Code está lá no início do vídeo tem um link aqui bom é isso gente a gente se vê no próximo vídeo valeu tchau 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 Obrigado.